Vamo, 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 vamo! E agora a execução do hino ao 2 de julho, o hino de independência do Estado da Bahia. A CIDADE NO BRASIL 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 Fábio Bahia Corta de cabeça E o Acevedo Tranquiliza a jogada ali com o Daniel Olha o Cauli Perdeu Rafinha Solta mais a frente O Jean protege Reclama de falta E o juiz marca a primeira falta A favor do Jacu e Penso no jogo Aí no detalhe O artilheiro Vice-artilheiro do campeonato O Jean Jogador de 28 anos Foi da base do Bahia Foi derrubado pelo Canu Torcedor do Bahia Sobe o Sol na Fonte Nova Vai tentando incentivar o time E a pressão dá certo Olha o Everaldo Funcionando ali como marcador Recupera essa bola Acevedo Nicolás Acevedo É uruguaio Camisa 26 da equipe do Bahia Daniel Abre essa jogada ali com o Marcos Vitor Tentou o lançamento para o Cauli A bola foi interceptada no meio do caminho Fez uma boa recuperação por ali O radar Mas o Bahia já recupera Não teve falta não Olha o Cauli Ele tem habilidade Tentou o passe Para o Jacaré A bola foi desviada E é escanteio para o Bahia Você viu no detalhe ali O Everaldo O homem é perigoso Ele está buscando a artilharia do campeonato O artilheiro é Cezinha Tem seis gols Do Itabuna Que já foi eliminado O Everaldo tem cinco Biel Cobrou curtinha A bola passa Quase que sobrava ali na pequena área Mas o Jean estava ligado O Jean goleiro Camisa 12 da equipe do Jacuipense Já sai jogando aqui com o Rafinha Você pertinho dele Passe forte O Rezende não conseguiu afastar O Helder É perigoso Fez o cruzamento Foi muito baixo O Canu consegue tirar Rafinha O Helder Tentou a devolução Bola desviada Tem lateral a equipe do Jacuipense Primeiro escanteio do jogo A favor da equipe do Jacuipense Um a um Em escanteios Rafinha na cobrança O Thiaguinho se movimentou ali O Juanes Chaves Acompanhou Ele joga pra área Sobe de cabeça A bola sobra ali com o Jacaré Vai tentar puxar contra-ataque A torcida inflama Olha o Jacaré Já passou por dois Mas derrubada é falta nele Falta do Jacaré E cartão amarelo Primeiro do jogo Cartão amarelo Pro Vinícius Amaral Homem de marcação Já tá pendurado No comecinho do jogo Olha aí o Jacaré Fazendo fila O Everton passou batido E aí o Vinícius Amaral derrubou Biel Fez o corte Rafinha rasga lá de trás Acevedo Bola mais atrás Com o Canu O Canu que chegou Nessa temporada Pro Bahia Depois de quatro Quatro anos Jogando no Botafogo A gente vê um Bahia Que no momento ofensivo Espeta bastante Os seus dois laterais O Chaves E o Jacaré Praticamente se transformam Em mais Mais atacantes Jogadores que atacam A última linha O Biel e o Cauli Bastante por dentro Biel se aproximando Bastante do Everaldo Pra criar superioridade E chegar Pra incomodar O sistema defensivo Do Jacuipense Passamos dos seis minutos É apenas o primeiro tempo Dessa finalíssima do Baianão No agregado No agregado Tá um a um Bahia e Jacuipense Jogo de hoje Tá zero a zero Radar O passe foi torto A bola saiu Esse aí é o Canu Rezende Rezende tá na segunda temporada Dele pelo Bahia Chaves Esse é jovem Uma joia que veio Do Independiente Del Valle Olha o Chaves Recebeu na frente Bateu cruzado Na rede Pelo lado de fora Ele balançou a rede O lado de lado do estádio Achou que foi gol Ele que fez gol No último jogo Que foi titular Na Copa do Nordeste E agora teve a chance De novo Não contou a conversa Finalizou mesmo Na Game Can Você acompanhando O chute do Rony Chaves Inclusive o gol Marcado pela Copa do Nordeste Contra o CRB Aqui na Fontenove É uma jogada Muito parecida O Bahia encontrando O espaço E o Chaves Atacando esse espaço Entre o zagueiro E o lateral adversário E chegando a frente Ele tem muita qualidade E essa formação Com três zagueiros Acabou potencializando A qualidade do Chaves Jogar mais a frente E olha o Renato Paiva Aí ó Técnico do Bahia 20 jogos Contra o tricolor Nessa temporada 11 vitórias Técnico de 52 anos Fazendo o primeiro Trabalho dele Com o time do Brasil Ele que já foi campeão Campeão equatoriano Com o Independiente Del Valle Foi campeão Nas categorias de base Do Benfica É um cara Que sabe trabalhar Bem a base Por isso O grupo City Trouxe ele Para o Bahia E do outro lado O João Nilson Veloso 47 anos Tem 15 jogos Na temporada Com o Jacu e Pense É o retorno dele Para o Jacu e Pense No ano passado O Jacupa chegou na final Mas quem era o técnico Era o Rodrigo Chagas Era o Rodrigo Chagas Marcos Vitor Consegue afastar Lançamento bom Do Acevedo Ele está se destacando Por esses lançamentos Só que dessa vez O Everton estava ligado Tem arremesso lateral Com queda Com queda Com rebaixamento Vai sempre brigando Por algo mais Desde 2018 Está disputando O Campeonato Brasileiro Série D Série C Do Campeonato Brasileiro É um time forte Do interior do estado Mas que pela segunda vez Seguida apenas Está chegando Numa final Marcos Vitor Olha o Biel Consegue rasgar Lá de trás O Everton Esse é um grande Campeonato Baiano Inclusive está concorrendo Para ser com os craques Do Baianão Na defesa Mais um lançamento Do Acevedo Buscava o Rony Chaves A bola foi direto Para fora TVR A casa do futebol baiano Apoio Bete Nacional A Bete dos Brasileiros A gente dando um passeio Pelo banco de reservas Do Bahia As opções Você vendo aí No rodapé Entre eles O Kaique Que fez o gol No Bavi Você que estava Acompanhando Pela TV Brasil Viu ele Marcando Mas ele perdeu A titularidade No decorrer Do campeonato No decorrer Da temporada Biel A falta do Juiz Não deu Deu o bote Agora o Acevedo A bola ficou com o Daniel E agora sim o árbitro Marca a falta A favor do Bahia Esse é o Danielzinho Ganou Bola pro Resende Chaves Já passa, vem aqui pro meio Tentou o passe com o Cauli Chegou a marcação por trás Ele reclama de falta mais uma vez O jogo inteiro vai ser assim, né? Tem muita reclamação, tem muita pressão pra cima do árbitro Recebeu o Jacaré Ficou bem ali agora na marcação, o radar Olha o Jacaré também recuperando Mostrando que sabe marcar Cruzamento Jean Deu uma espalmada A bola sobra ainda pro Bahia Danielzinho arriscou de longe Jogou pra fora Exagerou agora o Daniel, né? E olha o banco aí do Jacupa Olha o Flávio Jogadores do Kaique Sá Aparecendo aí agora também Jogadores que são opção Pro técnico João Nilson Veloso De 47 anos Marcelo, Vitor, Paulo Miranda Flávio, William São as opções E a defesa do Jean impedindo o cruzamento Que ia pro Biel Você curtindo a grande final do Baianão 2023 É o Baianão na tela da TV É 44 jogos transmitidos sem TV aberta, meu amigo É pra qualquer um não Uma estrutura nova Novos equipamentos pra fazer uma transmissão que o público baiano merece Jacaré Jogou pra área Everal Tirou do pé do Biel A bola sobra pro Danielzinho Cauli tá pedindo Ele tenta inverter a jogada pra esquerda Não deu certo Boa antecipação do Rafinha Welder Rafinha Chega a marcação do Daniel Com falta Segundo o arbitrário É, o JP Se quando não tem a bola Marca em um bloco médio baixo Tenta tirar as opções de passe Da equipe do Bahia Até agora se defende bem E tem a opção do contra-ataque Com o Thiaguinho partindo da esquerda E o Welder partindo da direita Cauli O passe foi interceptado Biel Tá passando o Chaves Bola pra ele Everaldo vai entrando na área O Chaves vai pra cima da marcação do Rafinha Chamou a tabela O Biel O Chaves Tava distante pra chegar nessa bola Rafinha Tabelou com o Eldair Inversão de jogada Ficou no meio do caminho Cauli meteu a cabeça na bola Ela foi pra fora Rainan Fala Costa filho Rodrigo falava agora há pouco Sobre os pontas do Jacuipense O Thiaguinho Welder O Welder tá fazendo o jogo De despedida dele Com a camisa do Leão do Cisal Ele que depois do Campeonato Baiano Vai defender as cores do Vitória O Leão da Barra Olha aí rapaz Vai pro rival do Bahia Vai jogar a Série B Do Campeonato Brasileiro Fez um grande campeonato o Elder Ganu Bahia recomeça mais uma vez E a gente vê né Jacuipense espera No seu campo de defesa E não dá espaço Foi assim no primeiro jogo Foi assim que saiu na frente No primeiro jogo Começou vencendo por 1x0 O Bahia na reta final Do segundo tempo Conseguiu empate com o Everaldo Jean Fábio Bahia Jogador tricolor Fica no chão Biel já vai se levantando Rafinha Esse é o Canu Canu muito experiente Jogador de 38 anos Deixou o lado provocador Descansando nessa final Que ele sempre foi muito provocativo Quando jogava pelo Vitória Matada no peito ali Do Vinícius Amaral E o Dair Rafinha Bola queimando E o perde e pressiona No Bahia Funciona Nesses primeiros minutos Ou seja Quando o Bahia perde a bola O Bahia busca recuperar O mais rápido possível E o Jacuipense Não consegue respirar Com a posse E agora falta em cima Do Nicolás Azevedo O Nicolás Azevedo Que as últimas três temporadas dele Foi no New York City Lá na MLS Nos Estados Unidos Foi campeão por lá O ano passado inclusive Rainan Fala Costa Canu falou em entrevista coletiva Essa semana Que o título hoje Tem um gostinho De Champions League Para ele Sem dúvida alguma E a taça também É orelhuda A gente já mostrou A taça aqui No nosso pré-jogo Welder Então lançamento ali Para o Tiaguinho A bola ficou No meio do caminho Daniel Jacareta de cabelo azul Lá do outro lado Mas o Bahia Trabalha pela esquerda Chávez Trouxe para o meio O Cauli passou Mas ele vai seguindo Para o centro do campo Daniel Limpou Para a direita Fez o arco A bola chega Lá no Jacaré De cabeça Ele domina Encosta a Cevedo Olha o Jacaré Ele driblou Ele próprio agora Olha o Jaca Agora sim Fez um corte Cruzamento Para o Cauli Dominou Camisa 8 Tirou do goleiro Mas saiu com bola em tudo Beber A casa do futebol baiano Apoio Apoio Bahia Gás Mais energia Para a Bahia Continuar crescendo Na verdade O juiz marcou a falta Do Cauli Naquela jogada Quando ele tentou Pegar de cabeça O árbitro acabou Marcando a falta Passamos dos 16 minutos Zero para o Bahia Zero para o Jacuipense No agregado Está 1 a 1 No momento A decisão está indo Para os pênaltis Você pertinho Do Juané Chávez O Chávez está junto Do Renato Paiva Eles dois Já trabalharam juntos Lá no Independiente Deu Vale Ganu Daniel Boa bola Aqui com o Biel Esse é habilidoso Esse é habilidoso Cria da base Do Bahia Mas depois se formou Lá do Fluminense Do Rio de Janeiro No ano passado Estava no Grêmio Arrebentando na Série B Ganu E dos jogadores Do Bahia Que estão em campo O único Que já teve O gostinho De levantar a taça Do Campeonato Baiano É justamente o capitão O Daniel Em 2020 Pois é O Daniel Já tem 4 temporadas No Bahia Do lado do Jacuipense O Jean Atacante Foi campeão baiano Pelo Bahia Bicampeão baiano 2014 2015 Mesmo estando ali Entre os relacionados Ele não jogou as finais Mas pode conquistar O terceiro título baiano O atacante do Jacuipense E tem o Canu Jogos do Jacuipense Na temporada Tanto pré-Copa do Nordeste Como Copa do Brasil Como o Bahia E tem 39 anos É parece um garoto Está na plenitude da forma Um jogador Em cima de tudo Um atleta de futebol Que se cuida Sabe que o seu corpo É a sua forma de trabalhar Muito bem no campeonato Não é por acaso Que está também Na eleição Dos melhores volantes Dessa posição Do campeonato baiano Aí o detalhe O João Nilson Veloso Dando bronca ali Tentando ajustar Essa saída de bola Que não vai dando certo Do Jacuipense Até o momento O Bahia marca muito A saída de bola Já já a Juliana Traz informação Para a gente Detalhes da nossa Juliana Lisboa Na beira do gramado Trazendo informações Do tricolor de aço Rasga lá de trás O Daniel Mais um lateral Para a equipe Do Jacuipense Daniel Consegue rasgar E agora O Jacuipense Conseguindo manter Mais tempo No ataque Olha o Helder Arriscando de longe Só que bateu para fora TV A casa do futebol baiano Cicobi Mais que uma escolha financeira Chaves Dominou mal o Chaves Olha aí o Rafinha Batendo papo Com o Jornilson Veloso Olha aí Não deu nem para fazer A leitura labial Mas a informação Foi grande Foi passada a informação Eu daí Fábio Bahia Olha essa triangulação Acevedo consegue atrapalhar Cauli Deu um tapinha Já consegue passar Pela marcação Foi puxado Mas antes O Cauli puxou Por isso essa vaia Para o árbitro do jogo Porque ele deu essa falta Do Cauli primeiro No Fábio Bahia Não foi a falta Do Fábio Bahia No Cauli É o Diego Pongo Lopes Árbitro da Federação Baiana de Futebol Welder Fábio Bahia E o daí faz a invenção De jogada lá para o radar Matado no peito Bem demais no radar Só que o Jacaré Conseguiu tomar dele Bem o Aligator Daniel Resende Olha o Biel aí Tentou dar o bote Nele o Rafinha Deixou livre Agora o Biel Para trabalhar lá atrás E achou o Cauli Chaves Biel está pedindo No meio Chaves tentou Fazer o passe E a bola bateu E a bola bateu Na marcação Fábio Bahia Lançamento O Jean Não conseguiu domínio Ganu Tava pressionado ali Os dois laterais do Bahia Que viram atacantes No momento ofensivo Mas o centro do campo As entrelinhas do Jacuipense Muitas vezes o Bahia Está encontrando espaço Olha o Vitor Jacaré Acevedo está pelo meio Bola para o Uruguaio Recebeu o Cauli Devolveu para o Acevedo Voltou o Cauli Bateu cruzado Na trave A bola explodiu Na trave Do Jacuipense E o Cauli fazendo assim Cadê? Não tinha ninguém Na área para eu tocar E aí ele finalizou Faz sinal de negativo Que chutaço Do camisa 8 Está buscando O primeiro título Dele no Brasil Olha aí O chutaço Dele na trave Meu amigo Por outro ângulo Na grua Para você ver No detalhe É rapaz O Jean também Tocou nessa bola O que me pareceu É que o Jean Deu uma espalmada Para a trave De novo Um detalhe Que chutaço É mais uma jogada Construída pelo lado direito Essa dupla Cauli e Jacaré Estão conseguindo construir Boas jogadas O Cauli que construiu Toda a sua carreira Fora do Brasil Mas é um baiano Um baiano em busca Do seu primeiro título No Brasil E um campeonato baiano Ele que é baiano Nasceu em Porto Seguro 23 minutos É uma final histórica Meus amigos Pela primeira vez Bahia e Jacuipé Se protagonizando Uma decisão Ingressos esgotados De um lado E achando o Jacuipé Que parou Na expectativa Do primeiro título estadual Do outro Milhões de torcedores À espera Da quinquagésima taça É o Tricolor Buscando O quinquagésimo Título do baianão E o Daí Rafinha Joga pra área Saiu ali O Marcos Felipe Deu um tapa nela Ficou no meio do caminho E por isso O radar tentou Bater de primeira Só que ela foi Longe do gol TVR A casa do futebol baiano Anuncie nos postos saque sacadamidiadigital.com.br Ou 7131167461 E você que tá acompanhando A nossa transmissão Já sabe né Já virou tradição Aqui na TVR Você participar com a gente Manda sua mensagem Hashtag baianão Na TVR Tá no cantinho Superior da sua tela Faz que nem essa galera aí Não tá podendo Vim pro estádio Tá em casa Mas você aparece também Aqui na TVR Manda seu vídeo Pro nosso WhatsApp 719962600307 Você tem chance De aparecer no intervalo Do jogo Quase o Thiaguinho Passa pelo Jacaré E a torcida do Bahia Aplaude Que ele conseguiu Botar essa bola Pra fora Tem escandeio Pra equipe Do Jacu e Pense Fala Juliana Inclusive a camisa do Bahia Tem né Um emblema colorido Que faz alusão A essa campanha De pessoas com autismo Iniciativa bacana Aí do Jacaré Cruzamento Toque de cabeça E assoprando pro Helder Aqui na segunda trave A posse de bola é do Bahia TVR A casa do futebol baiano ITS Brasil Excelência em internet Alô torcida do Bahia Se ele dá o bote O Helder conseguiu o corte O Helder Cruzamento rasteiro Chega o Marcos Felipe Pra defender Se essa bola Passa pelo Marcos Felipe Já era Esquece Que chance Teve o Jacu e Pense Eu falei Assim como no primeiro jogo O Bahia Tem mais posse de bola Tem Mas o Jacu e Pense Atrás do Sueiro É perigoso Olha como o Marcos Felipe Meteu o pé na bola O Vinícius Samaral chegava E depois O Tiaguinho também Tava doido Pra pegar essa sobra É o Jacu e Pense Até diferentemente Do primeiro tempo Lá em Riachão do Jacuí Para os primeiros 25 minutos Quando tinha dificuldades Pra reter a bola Pra contra-atacar Hoje na Fute Nova Já é uma Jacu e Pense Mais lúcida Nesses primeiros minutos Uma Jacu e Pense Que fica com a bola Que busca encontrar os espaços E que consegue também Fazer uma boa transição Chegou agora com o Perigo E o Daí Trabalhou ali com o Rafinha Rafinha é natural de pelotas No Rio Grande do Sul Lateral direito Bastante rodado No futebol do interior Daniel Vinícius Faz o passe com o Helder Chegou o Chaves Na marcação Chaves vai perseguindo ele Olha o Camisa 10 Radar faz o lançamento Jean Belo domínio Mata no peito Tem o Tiaguinho Dentro da área No drible do Jean Mas o impedimento Foi marcado Subiu a bandeira Pra ele E o Bahia tem pressa Olha o Luanderson Ali dando bronca Mas ia tomar Um drible bonito Ali o Marcos Vitor Acevedo Resende Bola volta mais uma vez No Nicolás Sazevedo O Resende Que é volante Tá jogando como Um terceiro zagueiro Aí se achou Se encontrou Na verdade o Bahia Se encontrou Nesse novo formato De jogo Do Renato Paiva Que tava sendo muito criticado No meio da temporada No meio desse início Da temporada Na verdade É o Resende Que é o zagueiro Pela esquerda O Bahia Que essa semana Olha o Biel Recuperação do Acevedo Tabelinha Biel cruzou Pro Everaldo Jacaré Pra fora E agora Dessa vez O lado de cá Do estádio Achou que tinha sido gol Que ela balançou Que ela balançou A rede Bonita Jacaré Inconformado Dá tapa na testa Sabe que foi uma boa chance O cruzamento do Biel E o Jacaré E o Jacaré E o Jacaré enchendo o pé E a bola batendo na rede Pelo lado de fora Que tabelinha bonita Acevedo Piel E aí o Jacaré Metendo uma bomba Pro gol E ela indo pra fora É nessa formação Com três zagueiros Quando a bola está do lado oposto O lateral fecha como atacante Isso aconteceu contra Itabuna Aconteceu contra o Jacoipense E agora mais uma vez O Jacaré Entrando na área E finalizando É um grande jogo Que você está curtindo É a final do campeonato baiano O Bahia buscando a quinquagésima taça O Jacoipense buscando a sua primeira Duelo dos dois melhores times do campeonato Se fosse até pontos corridos Iam ser esses dois aí na final Torcida gostou Agora da raça Demonstrada pelo Bahia Pra recuperar essa bola Daniel Tá pedindo ali no meio O Acevedo Daniel abre na esquerda Esse é Rone Chaves Cauli Chegou do futebol búlgaro Vixiu a camisa E não saiu mais Daniel Everaldo Teve dificuldade pra dominar Voltou pro Chaves Cabadinha Lá pra marca do pênalti Era pro Biel Daniel Os dois baixinhos ali dentro da área Brigando pelo alto Olha o Cauli Agora a área povoada Cruzamento Cleveraldo Subiu o Jean Conseguiu fazer a defesa Marcos Vitor Bola recuperada A torcida gosta E a bola já chega ali No camisa 29 O Vitor Jacaré Biel O Helder Bola com o Jacui Pense Você de pertinho Do camisa 10 Eu daí Bola muito forte Acabou saindo TVR A casa do futebol baiano Apoio Bete Nacional A Bete dos Brasileiros E atenção Você pode fazer doações de alimentos Para ajudar e acabar com a fome na Bahia Entre em contato pelo telefone 7131156008 Ou no site do programa Bahia Sem Fome BahiaSemFome.ba.gov.br E ajude As famílias que passam fome no nosso estado Olha o Vitor Jacaré Tem liberdade Cruzamento Subiu De cabeça o Caulinho Não conseguiu tocar na bola A zaga afasta Mas a sobra é do Bahia Daniel Levantou demais o pé Torcida fica na bronca Mas a falta Do Daniel Foi marcada A jogada perigosa Olha o torcedor do Bahia A gente vai passeando Com a nossa grua Por essa torcida Belíssima E você sabe Você sabe Que a torcida do Bahia Coloca o coração Sempre acima Da razão Você viu a levantada De perna ali E depois o Daniel Desesperado Porque a falta foi marcada E no detalhe A gente mostrando Mais um papo Do João Nilson Veloso Com os jogadores Ajustando as peças Ali no ao vivo E do outro lado A gente mostrando O banco de reservas Olha o Jacupa Tiaguinho Tentou a finalização A bola explode Na perna do Canu Chaves Aí o Acevedo Bola mais atrás Com o Canu Canu tem 26 anos 1,86m de altura Fazendo o décimo Primeiro jogo Com a camisa do Bahia Na temporada Acevedo Mais uma vez Volta de novo Para o Canu Jacu e Pense Mais ali Com aquela linha De quatro Esperando O Bahia Passar do meio de campo Para pressionar Como você vê Agora acontecendo Acevedo Bola muito forte Para o Daniel Vai sair no contra-ataque Tem a chance Agora o Jacu e Pense O Helder Recebe aqui pela direita Rezende está na marcação Ele faz o passe no meio O Jean domina Chama para a tabela Caiu Pediu a falta Olha aí como ele reclama O juiz não marcou não Rapaz E o Bahia agora vai sair Para o ataque Tem a chance Quatro jogadores O Bahia no ataque Contra cinco Do Jacu e Pense Jacaré Trouxe para o meio Cavadinha Para o Biel Tentou o drible O Everton Consegue tirar A reclamação De um pênalti A torcida Reclama de um pênalti O juiz não marcou Mas tem hábito De vídeo E agora ele marca A falta Para o Jacu e Pense E a torcida Fica na bronca Vamos ver Para o outro ângulo Na câmera invertida Bola na barriga Limpa Nem toca no braço Mais uma vez Para você ver De peito Tranquilidade Ali do Everton É incrível Como está jogando Bola Esse camisa 4 Do Jacu e Pense É muito bem Ainda muito jovem Jacu e Pense Que tem tradição De revelar Jogadores O Ranieri Hoje Recentemente Foi adquirido Pelo Cuiabá Estava no Havaí Jogou no Bahia Portanto é um ativo Importante Para o Jacu e Pense Para o seu futuro Rainan Costa Filho Ficou na bronca O técnico Junilson Veloso Veio aqui Conversar com a arbitragem Reclamou De uma possível falta Ali no Jean Nesse lance De contra-ataque Do Bahia Ficou muito chateado O técnico Junilson Veloso Tanto ele Quanto o Rodrigo Ribeiro Auxiliar técnico A todo momento Conversam Muito chateados Com a marcação Da arbitragem Do Diego Ponto Você revenda a falta E agora Falta do Marcos Vitor Lembrando que temos Árbitro de vídeo Para esse jogo da final Os dois jogos da final O Helder Centralizou essa bola E o Daí Domina Toca mais atrás Esse aí é Rafinha Camisa 2 Olha para a área Faz o levantamento Passou pelo Jean Passou também pelo Tiaguinho Mas ele foi buscar Jacaré marcando Cruzamento do Tiaguinho Sobe de cabeça Consegue afastar Ali atrás O Marcos Vitor Jean está impedido Né gente Subiu a bandeira Para ele Impedimento do Jean TVR A casa do futebol baiano Apoio Bahia Gás Mais energia Para a Bahia Continuar crescendo Agora momento de preocupação Ali com o radar Que está caído Foi um choque de cabeça A equipe médica Já entrou em campo Está meio zonzo O radar Foi um Ali na nuca Sempre preocupa Quando acontece Essa situação Imagem aérea Belíssima Da Arena Fontenova Mais uma vez A gente trazendo Essa imagem Da Fontenova Ao vivo Com esse público Com essa torcida Torcida do Bahia Que é coração Acima da razão Mesmo quando o time Do rendimento Os torcedores Se uniram Para apoiar Lotam a Fontenova Estão unidos Pela quinquagésima O Bahia Em busca da quinquagésima Taça O Jacuipense Em busca da sua primeira É uma final É um jogaço E a torcida do Jacuipense Também marca a presença E olha o número De posse de bola 63% do Bahia 37% Do Jacuipense É uma coisa Que o Bahia Não está conseguindo Converter em chances De gol Chances criadas É, já teve pelo menos Duas boas chances O Jacuipense Chegou em uma ocasião Com o Marcos Felipe Fazendo Uma boa intervenção Na jogada do Helder Mas O Jacuipense Marca bem Apesar Das oportunidades Que o Bahia teve O Jacaré teve uma O Cauli colocou Uma bola na trave Mas de fato É um jogo De muito respeito Das duas equipes Com o Jacuipense Dificultando As ações do Bahia Recebe ali o Biel Pressionado O Jonilson Veloso Você está vendo ali No cantinho da tela Reclamando Dizendo que a posse Era do Jacuipense Só que O auxiliar Deu a posse Para o Bahia Daniel Chaves O Biel pediu Para tocar mais atrás Com o Cauli Olha o tapinha De primeira Devolução do Biel Era para o Chaves Mas estava esperto O Fábio Bahia Mais uma vez Incrível, né? A saúde Que tem o Fábio Bahia Lateral para o Tricolor Rainan Já soltou aqui Com o Chaves Trabalhou para a perna direita Mais atrás O Rezende Consegue tocar agora Com o Daniel Levantamento Era para o Everaldo O bola foi muito mais Para o goleiro Pois não, Juliana Lisboa Só para falar também Que enquanto o jogo Estava paralisado O técnico do Bahia O Renato Paiva Chamou o Acevedo Aqui no cantinho Para passar algumas informações Para ajustar um pouco A marcação do meio campo Que ele está bastante incomodado Com a fluência Que o Jacuipense Consegue chegar À beira do ataque É, né? O Renato realmente Está mostrando Que está bem preocupado Com o rendimento Do time em campo Bahia sai jogando Com o Canu Marcos Vitor Olha o Marcos Vitor Passada Larga para o ataque Chega ali no Jacaré Cauli De primeira Para o Jacaré Acevedo pediu Bola para ele O Uruguai domina De costas para a marcação Chamou a tabela Ali com o Jacaré O Jacaré não tocou Soltou na área Biel Devolução para o Cauli Limpou O perna de canhota Bateu fraquinho demais O goleiro defende Conseguiu trabalhar Uma jogada agora A equipe do Bahia Surpreendendo A defesa do Jacuipense Olha a finalização Do Cauli E a defesa segura Do goleiro Tinha o Mar Grenat Em cima do Cauli Olha aí Quantos jogadores Fecharam E aí ele bateu Onde tinha espaço E o Jean Faz o papel dele Muito bem posicionado Para defender Rodrigo É mais uma boa Finalização Do Cauli Que joga muito Por dentro Muitas vezes Se aproximando Ali do Biel Mas é um jogador Que flutua pela direita E tem criado Situações importantes Vamos ver o número De finalizações Nesse jogo de hoje Nesse primeiro tempo 41 minutos O Bahia finalizou Muito mais Do que o Jacuipense Sete finalizações Do Bahia Contra três Do Jacuipense Aparecendo na tela No cantinho Para você O Bahia tem mais volume Tem um controle Do jogo Através Da posse Agora tem dificuldades Para encontrar os espaços Apesar de ter criado As melhores situações Até agora Do jogo O Helder É lá e cá Meus amigos Não é a predominância Do Bahia O Jacuipense Também está no jogo Primeiro jogo Foi 1x1 Novo empate Leva para os pênaltis Quem vencer Levanta a taça Recuperação ali Do Cauli O Vitor Jacaré Vem partindo Para o ataque Ele tem velocidade E aí sofre a falta Com a falta Próxima a área Que pode levantar Bola na área Agora o Bahia Olha como vem Na câmera invertida Mostrando para você O Jacaré Com velocidade O radar Não aguentou O ritmo Acabou cometendo a falta Chegou por trás Se fosse ombro a ombro Tudo bem Mas foi ombro Nas costas do Jacaré Por isso a falta Foi marcada Pelo Diego Pombo E aí já tem lá O Everaldo Dentro da área O Canu Preocupado com a marcação O Everton Também está lá O Helder ajudando Olha quantos jogadores Do Bahia Chegaram no ataque Vem bola para a área O Cauli Está posicionado Para a cobrança Pode ter uma jogada Ensaiada Porque o Jacaré Está pertinho ali também Pode ter uma bola Rolada para o Jacaré Quem sabe Bola para a área Levantamento Subiu o Canu Afasta de cabeça Everaldo Tentou o passe O Canu Afasta mais uma E olha o contra-ataque Olha o Thiaguinho Ele tem velocidade Thiaguinho Tentou o drible Jacaré consegue a recuperação E teve falta do Jacaré Vai tomar cartão o Jacaré O árbitro O Jacaré esqueceu da bola E largou o braço Na barriga do Thiaguinho Cartão amarelo para ele Você viu O banco do Bahia Reclama e reclama muito Olha aí o Jacaré Diminui a velocidade Solta o braço Solta o braço Não pegou não Não pegou no rosto Mas É um Preocupante o Jacaré Tomar esse cartão amarelo É É preocupante Porque ele é um jogador Hoje Que no momento Sem a bola Ele exerce uma função De ser um defensor De fechar o lado direito Portanto Ele está amarelado Jacui Pense Pode tirar proveito E tirar vantagem Do lado esquerdo De ataque Da equipe Do Léo De seis altos Agora quem tem a chance De levantar a bola na área É o Jacui Pense Vem levantamento A Finha está ali Concentrado Mais quatro Quarenta e quatro minutos Levantamento Toque de cabeça Do Léo Decentralizou Mais uma vez A zaga conseguiu afastar A Juliana falou aí Mais quatro minutos Vamos até quarenta e nove Nesse primeiro tempo Galera que participa com a gente Vai mandando mensagem O Gilson Almeida Está aqui acompanhando A transmissão Lázaro Ramon Torcedor do Bahia Lá do Camarada O João Luiz Do Caminho das Árvores Barco Zicardo Em plataforma Josevaldo Luiz E Riachão do Jacui Pense Bola oito E seu Edivaldo Também acompanhando Esse jogo Essa final do Baianão Na TVE Obrigado a todos aí Que vão mandando Suas mensagens É muita mensagem Que vai chegando por aqui Jogo parado Porque o Vinícius Araújo Está caído Muita bronca Aqui no banco de reservas Do Jacui Pense Todos os jogadores Estão aqui na área técnica Reclamando do que está acontecendo A arbitragem Também já veio aqui Controlar O João Wilson Veloso Está pedindo para todo mundo Sentar Todo mundo Na bronca Com a marcação Do Diego Pongo A reclamação do Jacui Pense É que o Daniel Teria dado uma entrada No Vinícius Amaral Sem bola No momento que Jacui Pense Saia para o ataque O Daniel Deu uma chegada No Vinícius Amaral Por isso A reclamação do Jacui Pense Para uma aplicação De um cartão amarelo Ou até uma expulsão Para o Daniel É, os nervos Vão ficando aflorados Já teve aquela falta Do Jacaré Que tinha a posse de bola Total Completo domínio da bola Fez a falta Tomou o cartão amarelo Agora essa reclamação Do banco de reservas Jogadores do Jacui Pense Vão ficando irritados No jogo 46 minutos É apenas o primeiro tempo 0 a 0 No momento A decisão vai indo Para os pênaltis Primeiro jogo Terminou empatado Por 1 a 1 Radar O Everton Faz o levantamento Bola lá para o ataque Já tinha o impedimento Sendo assinalado Pelo Luanderson Confirmado agora Pelo Hábitro da partida Olha o torcedor do Bahia Vamos Vai apoiando O time tricolor Gauli Tentou o lançamento Na frente Ali para o Everaldo Bola volta Resende domina Chaves Passe ruim Mas consegue antecipação Ali o Resende De novo a bola volta Para ele Está com o imã no pé O camisa 5 Bola está sempre passando Pelo pé do Resende Passe longo do canu Para o Marcos Vitor Opa O árbitro deu vantagem Os dois ficam caídos Jacaré Cruzamento para ninguém E agora o árbitro vai deixar A equipe médica entrar em campo Porque os dois ficaram caídos Foi um choque forte Realmente Os dois entraram com muita vontade Nessa jogada TV A casa do futebol baiano Cicobi Mais que uma escolha financeira Olha aí Mais uma vez Você vendo o choque E parece que o Marcos Vitor Pediu mudança Olha aí Essa mão aí É para chamar A equipe médica Ou substituição Porque Olha esse choque Uma tesoura ali Acabou Sobrando ali Para a perna do Marcos Vitor Olha aí Pediu realmente Pediu a substituição Realmente o Marcos Vitor Preocupação aí Para o Renato Paiba Juliana Lisboa chamou Só para falar também Rainan Que aqui da parte do Bahia Comissão técnica Também está na bronca Com a arbitragem Mas achando o inverso Que está pegando pesado demais Com a equipe do Bahia Então Essa bronca Que a gente vê Tanto da equipe do Jacuipense Também acontece aqui Na equipe do Bahia Então os dois times Estão meio chateados Com a arbitragem É O jogo está pegando fogo E a transmissão da TVE Você viu ali Duas Gamecam Meu amigo Você viu ali O fundinho desfocado A gente passando por trás Do técnico Dos dois técnicos Sensacional A transmissão da TVE Para todo o Brasil Você curtindo na TV Brasil TVT em São Paulo TVE do Espírito Santo TV Araripé em Sergipe TV Cultura do Pará TVE do Rio Grande do Sul TVE do Mato Grosso do Sul É É o Baianão A nível nacional E você curtindo esse grande jogo Essa decisão do Baianão Será que teremos pênaltis No jogo de hoje? E você vê a plaquinha aí Que vai ter mais um minuto De acréscimo Chegamos a 49 Ele tinha dado 4 Agora vamos até 50 Por conta desse atendimento aí Mais demorado De jogadores do Bahia Do jogador do Bahia E também do jogador Do Jacuipense E não vai dar realmente Não vai dar realmente Para o Marcos Vitor Ele tentou voltar Não conseguiu É torcer Para que não seja nada de grave O joelho sentindo Foi um choque muito forte O Radar também O Radar parece que já está em pé Mas o Marcos Vitor sentiu E na mesma hora Ele pediu substituição Torcer que não seja nada de grave Olha o Gabriel Xavier aí Já batendo um papo com o técnico Com o Renato Paiva Já pediu Tira aí meu filho Tira o colete Você vai entrar agora Não vai esperar até terminar O primeiro tempo não Gabriel Xavier Que foi titular do jogo passado No jogo passado O Bahia não pôde contar Nem com o Daniel O Daniel estava Suspenso Porque tinha sido expulso Na semifinal E aí o Rezende Foi deslocado para o meio De novo Posição dele de origem Mas outro já cresce O Gabriel Xavier Acabou jogando como titular Na defesa E hoje ele perdeu Essa vaga para o Rezende Que voltou para a defesa Da equipe do Bahia Mais um minuto Informou a Juliana Vamos até 51 E agora sim o Radar Lá em cima Na sua tela Voltou para o campo O Bahia está com um a menos Gabriel ainda não entrou em campo Chávez Imagem aérea da Fonte Nova Mostrando ali Saiu na bronca Com a arbitragem Quero saber qual foi a sua avaliação Nesse primeiro tempo A gente sabia que Que haveria a pressão do Bahia Nos primeiros minutos Conseguimos suportar muito bem E depois dos 20 minutos de jogo A gente começou a jogar um pouco mais A equipe deles também Tirou um pouco o pé Porque 20 minutos em cima Uma hora cansa A gente sabia que Passar esses 20 minutos Depois a gente começou a jogar Começamos a jogar Queremos oportunidades Tinha muita situação Para fazer o gol ali também Assim como o Bahia teve Então novamente Uma boa final Um bom segundo jogo que está sendo Assim como foi o primeiro Espero que a gente consiga Uma vez para o segundo tempo E se Deus quiser Conseguiu o gol ali na frente As palavras do Camisa 10 Juliana Lisboa Já está com o Jacaré Aqui na bela do gramado Pois é, Costa e Rainan Estou aqui com o Jacaré Que quase fez um golaço Parte da arquibancada Até chegou a comemorar Achando que tinha sido o mesmo gol Agora Jacaré Eu queria saber desse gol Desse quase gol Que você fez E também desse cabelo azul Que está meio que combinando Com esse emblema Que está na camisa Do Bahia hoje Triste pelo Por não ter feito o gol Quase gol Que nem você falou Mas feliz De estar aqui participando Era um sonho que eu tinha De jogar uma final Para esse clube Agora é dar continuidade Ver o que o professor Tem para falar E voltar para o segundo tempo E quem sabe fazer o gol E sobre o cabelo É uma forma de homenagem A quem é autista Ontem um amigo meu Da minha cidade Tinha me mandado Um bannerzinho Com a foto de uma criança Lá da nossa cidade Que é autista também E ontem eu pensei Em fazer essa homenagem Também por causa do clube Que é azul Então juntou os dois E hoje fiz essa homenagem Tanto para essa criança Os autistas Quanto para o clube também Muito obrigada então Jacaré Pois é Homenagem dupla aí Dos Jacaré Valeu Juliana Valeu Costa Filho Primeiro tempo encerrado Vamos as estatísticas Mostrar como foi Esse primeiro tempo Trazer aí na tela Para você As estatísticas Os números Desse primeiro tempo Zero para o Bahia Zero para o Jacuipense Posse de bola 62% do Bahia 38% do Jacuipense Finalizações O Bahia superior 7x3 para o Tricolor Número de faltas cometidas Equilibrado né 10 do Bahia 11 cometidas pelo Jacuipense Cartão amarelo Um para cada lado Ainda não tivemos cartão vermelho No jogo Em número de escanteio O Jacuipense vencendo Por 2x1 nesse quesito Nesse jogo No primeiro tempo É a segunda partida Da final do Bahia não Hoje conheceremos O campeão baiano De 2023 E pode ser histórico Será que vem o 50º do Bahia Será que vem o primeiro Do Jacuipense Vamos para o intervalo Que já já você vai descobrir Tudo isso aqui na tela da TVE A casa do futebol baiano Baianão 2023 Apoio Bete Nacional A Bete dos Brasileiros Cicobi Mais que uma escolha financeira Bahia Gás Saia do aperto GNV é mais pra você GNV é Bahia Gás Hoje foi um dia especial Pra eles Ela tá se sentindo realizada Já eles estão sentindo O amor mais forte Porque eles levaram esperança Pra quem mais precisa Nos últimos anos O Brasil voltou ao mapa da fome Mas você pode ajudar Doando cestas básicas E alimentos É a Bahia de mãos dadas Contra a fome Governo do Estado Entra em campo Entra em campo Tímida Facimente O cimento mais forte da Bahia E o cimento Facimente É pra obras em geral Viu Valtinho Deixa comigo garotinho Facimente é pra lajes Contrafisos Reboco Assentamento Concreto Convencional E obras em geral Já pegou areia Já pegou areia Jogou areia Misturou com Facimente Pegou a água Jogou a brita E tá lá Tá lá o cimento mais forte do mercado Facimente Facimente Cimento forte de verdade A gente sabe o que é ser brasileiro Querer ser o melhor do mundo Virar notícia Aprender a cair E dar aula de levantar Deu ruim? A gente tenta de novo E de novo Porque somos todos brasileiros Somos a bet nacional A bet da tropa A bet do Vinícius Júnior A bet dos brasileiros Não sabe o que vai ser Quando crescer Não sabe se vai ver Os filhos crescerem Não sabe se vai comer amanhã A fome impede sonhos Quem tem fome Tem pressa Nos últimos anos O Brasil voltou Ao mapa da fome Mas você Pode ajudar a mudar isso Dois cestas básicas De alimentos Saiba mais Em bahiasemfome.ba.gov.br É a Bahia de mãos Dadas contra a fome Governo do Estado Quer um jeito prático E justo De cuidar do seu dinheiro No Cicobi Você encontra produtos E serviços financeiros Com condições justas E ainda apoia O crescimento da comunidade Mais que uma escolha financeira Parceria para o seu time Entrar em campo Cicobi Para o Esquadrão O futebol é um espaço do povo Tá na pele preta E no bermuda e camiseta Tá na democracia E tá na alegria O Bahia é festa quando chega E traz confiança quando passa É poesia É coragem E é som Feche os olhos E sinta O Bahia te representa? A Max Plus Está fazendo 25 anos de história Uma marca construída De forma sólida Com a ajuda Dos nossos clientes Amigos e parceiros O nosso maior presente É a sua confiança Tem sempre um produto Max Plus Que resolve a sua obra Hoje Foi um dia especial Pra eles Ela Tá se sentindo realizada Já eles Estão sentindo O amor Mais forte Porque eles Levaram esperança Pra quem mais precisa Nos últimos anos O Brasil voltou Ao mapa da fome Mas você pode ajudar Doando cestas básicas E alimentos É a Bahia De mãos dadas Contra a fome Governo do Estado A Mais Cabelo É líder de transplantes E tratamentos capilares No Brasil Além de transplante Capilar masculino Feminino De barba E de sobrancelhas Oferece mais de 20 Tratamentos inovadores Investimos em uma tecnologia De ponta E um corpo médico Do mais alto nível Pra abraçar Todas as causas capilares Tudo isso A partir de um atendimento Humanizado E personalizado A sua saúde capilar Também merece cuidados Então agende agora Uma avaliação gratuita E descubra o tratamento ideal Pra você E aí amor Você está pronto? Tô com medo amor Tá tudo muito difícil Eu sei Mas tenha calma É verdade senhor É né Abastece aí Gasolina Saia desse apete Desse apete Desse apete Saia desse apete Desse apete Desse apete Mude pro gás natural veicular GNV É mais sustentabilidade E economia Pra seu carro E pra você Pode completar É GNV É mais pra você GNV é Bahia Não sabe o que vai ser Quando crescer Não sabe se vai ver Os filhos crescerem Não sabe se vai comer amanhã A fome impede sonhos Quem tem fome Tem pressa Nos últimos anos O Brasil voltou Ao mapa da fome Mas você Pode ajudar a mudar isso Dois cestas básicas De alimentos Saiba mais em BahiaSemFome.ba.gov.br É a Bahia De mãos dadas Contra a fome Governo do Estado Falou você ligado na tela da TV É em todo o Brasil Falamos ao vivo Direto de um dos estádios Mais bonitos do planeta E com Já virou um ponto turístico No nosso país Porque hoje tem jogo decisivo Hoje tem decisão Você já acompanhou o primeiro tempo De Bahia e Jacuipense Os dois vão empatando Por 0 a 0 E nesse momento A decisão vai indo para os pênaltis Porque a primeira partida da final Terminou também empatada Por 1 a 1 Quem vencer levanta a taça O jogo está quente É porque é um jogo decisivo Mas a gente vai começar O nosso intervalo aqui Porque tem sempre uma coisa especial Para a gente trazer E o nosso Raulinho Oliveira Que foi o nosso host Em uma hora de pré-jogo Também participa do nosso intervalo Na beira do gramado Do lado dos jogadores Raulinho Oliveira O que você tem aí? O que você preparou para esse intervalo aí? Ai Renato Peralva É o seguinte Estou aqui com ela A bola axé A bola do jogo de hoje Que se recusou A entrar dentro das redes Olha É interessante Porque é o seguinte Ela chegou a beijar a trave Né minha filha? Mas a bola não entrou Olha Acompanhar o jogo aqui Diretamente do gramado É bastante interessante Porque a gente vê também O jogo dos técnicos Que ficaram tensos O tempo inteiro Passando a informação Para os seus comandados Tentando de alguma forma Fazer que o seu time Possa ter um desempenho melhor Por aqui A gente está vendo A expectativa também Da torcida A torcida do Bahia Que lotou um estádio Só que agora Eu quero fazer o seguinte Quero passear Pelo interior Da minha Bahia Riachão do Jacuípe E por lá O nosso repórter Iago está acompanhando A emoção da torcida Do Leão do Cisal Não é isso Iago? Me conte Exato, Raunice Tem emoção aí dentro da Ponte Nova Tem emoção aqui dentro também Direto de Riachão do Jacuípe A torcida fazendo uma festa enorme Aproximadamente 190 quilômetros de distância De Riachão do Jacuípe E eu vou entrar aqui no meio do povo Está todo mundo gritando Eu não estou escutando muito bem Mas Dona Elza Que é a principal Responsável por essa torcida aqui Dona Elza Deixou de falar Eu vi um vídeo da senhora Falando que tinha medo do Bahia Eu quero saber da senhora Depois desse primeiro tempo Ainda tem medo do Bahia Para ganhar o título hoje? Que Bahia que nada Vai dar Jacuípe Olha Muita gente aqui Acompanhando o primeiro tempo Tossendo Falando do que foi no primeiro tempo Eu vou chegar nessa mesa aqui Que elas falaram com a gente também Deixou falar com você Eu vi que você não estava com medo do Bahia E que você gritou bastante Ainda tem voz no segundo tempo para gritar? E vai ser 3 a 0 Jacuípe E o título? Vai levantar o título? Lógico mesmo Eu já estou aqui todo mundo para levantar Aqui ó Todo mundo Certo, certo Tá aí Raoni Rainan A torcida do Jacuípe Vem se fazendo a melhor festa aqui Reação do Jacuípe Lendo, tocando a buzina Eu volto com você Rainan Beralva Direto da Arena Ponte Nova Maravilhoso No meio da galera aí Na Nação Grenada Torcedores do Leão Do Cisal É rapaz Jacuípe Riachão do Jacuípe Tá ali ó Naquela expectativa Ruendo unha E confiante né De que esse título pode vir E mostrou isso no primeiro tempo né Rodrigo Que tá ali no jogo Não tá entregue Não, não tá entregue Fez uma partida onde competiu Onde não sentiu a atmosfera Completamente favorável Ao Bahia Portanto fez um jogo Muito bom nesse primeiro tempo Vamos ver os melhores momentos Coloca aí na tela Melhores momentos do primeiro tempo Com os comentários Do Rodrigo Araújo Primeiro tempo aí Já com a primeira chance Do Bahia né Rodrigo É o Cauli Participando O Bahia sempre construindo Essa jogada pela esquerda Apesar da participação Tímida do primeiro tempo Do jogador O Chaves lateral esquerdo O Helder traduziu muito bem O que foi o primeiro tempo Foi um Bahia Nos primeiros 20 minutos dominante Um Bahia que teve o predomínio Da posse de bola Teve essa situação Sete finalizações Mas eu diria que foi um primeiro tempo De duas chances claras Pra cada equipe Uma chance na verdade Clara pra cada equipe O Jacaré vai ter uma boa oportunidade Essa chance Do Cauli na trave Um chute Muito forte O Jean tava na bola Mas a bola acabou indo na trave E essa chegada do Jacuipense Que se defendeu bem Que fechou bem as suas linhas E conseguiu em muitos momentos Transitar O Bahia afrouxou a marcação Encontrou os espaços Eu diria que essa foi a melhor chance Uma jogada pela esquerda O Biel fez o cruzamento E o Jacaré pegou de primeira E a bola passou muito próximo Apesar do volume ofensivo De sete finalizações do Bahia O Bahia não criou tantas ações ofensivas Não criou tantas jogadas ofensivas Como nós assistimos, por exemplo No primeiro tempo Lá em Riachão do Jacuip Foi um jogo bem estudado De duas equipes Que sabem o que querem Pro jogo de hoje Pois é Duas equipes Que mostraram O que querem realmente O Jacuipense Sabe muito bem O que tem que fazer Claro que o João Nilson Vai fazer uns ajustes Agora no intervalo E o Bahia Mostrou que quando chega Tem perigo Mas não tem o time bom Do outro lado Viu que o Jacuipense Tem uma defesa muito sólida Não é à toa Que tem a melhor defesa Do campeonato Dos times que passaram Pra segunda fase Vamos saber agora Da galera que tá em casa Porque o torcedor Que tá aqui no estádio A gente já viu várias vezes Eu quero ver quem tá em casa Assistindo Ligado na tela Na TVE E mandou mensagem No nosso WhatsApp E agora aparece aqui Pra todo o Brasil Vamos ganhar o Bahia Tô dançando por você Mais um título Bahia campeão baiano Bahia campeão baiano Baiano Na TVE Na TVE Tô aqui direto da Irlanda André Pestana Com o penalti com o Broca Todo mundo tá Sendo pelo Jacu Bahia 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 Ser campeão Ser campeão Bora de a culpa Pra cima TVE A casa do físico Baiana Vou ligar no TVE Bahia 2 a 0 Bora Bahia Eu tô torcendo Para o Bahia Bora Bahia Estamos aqui Direto de Conceição da Feira Assistindo A melhor Emissora De esporte Do Brasil A TVE Tô torcendo Para o Jacu e Pense 2 a 0 Jacu e Pense Hoje viu E vai ser o campeão desse campeonato Aqui, legal na TV E o placar vai ser 2x0 pro Jacuipense Hoje é 3x0 Bahia, hein? Bora Bahia! Estou aqui achando o Jacuipense Na torcida do Jacuipense Hoje é 2x1 Hoje o Jacuipense é campeão baiano 1x0 ferrado Jacuipense O Jacuipense O Jacuipense Estou assento pro Bahia Essa galera está animada pra essa final, hein? Não podia ser diferente, né? É um grande jogo, é uma decisão Está tudo em aberto na Fonte Nova Já já eu vou com nossos repórteres Que teve substituição no intervalo de jogo Mas você vê que os dois times já estão posicionados pro reinício Dessa partida Autoriza, o árbitro tá valendo o segundo tempo Últimos 45 minutos nessa final Bahia e Jacuipense 0x0 0x0 A decisão vai indo pros pênaltis E o torcedor do Bahia O torcedor do Jacuipense Na expectativa Pra ver se o time levantar a taça hoje Dia 2 de abril de 2023 Um dia histórico O Bahia pode chegar a 50 E a equipe do Jacuipense Chega a sua primeira taça no Bahia Não Rainha Acevedo Olha o Cauli Clareou pra perna esquerda Fez o passe Everaldo Cruzamento Olha o Biel Olha o Biel Salva a G Sensacional Tira o doce da boca da criança O Biel já tava limpando pra finalizar Chávez já faz a cobrança de lateral Daniel passou Acevedo Daniel Mais atrás com o Rezende Aí o Danielzinho Biel Limpou Cauli bateu pro gol Voltou pra ele Cauli tenta mais uma vez A bola explode no Everton E sobra pro Bahia Gabriel Xavier Costa Filho Mudanças na equipe do Jacuipense Exatamente O camisa número 6 O Radar Acabou de passar aqui inclusive Pro banco de reservas Com o Fazendo Geo na cabeça Não aguentou aquela pancada No lugar dele O camisa 14 Eric Biel Cruzamento Everaldo Jacaré tentou O cabeceou muito mal Bola sobra pro Everaldo Jacaré Cortou pra canhota Bateu pro gol Bateu longe do gol E você Juliana Mudança no Bahia também Pois é Uma mudança no Bahia Como a gente já tinha antecipado No final do primeiro tempo O Marcos Vitor Sentiu bastante Ele passou até agora Com a bolsa de gelo No joelho direito Muito incomodado Com dor E quem entrou no lugar dele Foi o camisa número 3 Gabriel Xavier Não muda a estrutura Tática do Bahia Porque o Gabriel vai jogar Como zagueiro Pela direita O Canu Faz a sobra E o Rezende Continua como zagueiro Pela esquerda Galera que participa com a gente Aqui na nossa transmissão A grande apresentadora Juliana Guimarães Mandando um abraço Pro Enzo Sobrinho dela Fazendo 8 anos E joga no sub 8 do Bahia Tá acompanhando a nossa transmissão Aqui na tela da TVE E a substituição aí do Eric Entrando no lugar do radar Você vendo aí na tela Olha o Tiaguinho Eric Tá sendo marcado ali Pressionado pelo Canu Reclama de falta O juiz não deu não Cavadinha do Canu A bola chega no Cauli Jacaré passa na direita Tem disparado O Cauli vai levando pro meio Tem o Gabriel Chavela na esquerda Ele abre no Jacaré Everaldo entra na área Jacaré deu um tapa na frente Adiantou essa bola E não conseguiu cruzar É tiro de meta Olha aí o Jacaré Ele arrancou Sofreu a pressão E aí quando viu Que não ia chegar na bola Se jogou no chão Olha a torcida tricolor Olha aí ó Que festa hein Vai subindo o som da torcida tricolor Vamos ouvir O Alexandre Viana Na Escócia Tá torcendo pro Bahia Assistindo no YouTube da TVE Hoje o YouTube da TVE Tá transmitindo Cauli Vem trazendo Tentou fazer o passe com o Everaldo Tava congestionado ali o meio do campo pra ele A entrada da grande área Jacaré Dormiu no ponto Eric recupera Vinícius Amaral Tá amarelado desde o comecinho do jogo Tocou errado Recuperação do Daniel Olha o Biel Tem liberdade Tem espaço Tocou pro Everaldo Cortou pra perna direita Batida pro gol Perdeu Everaldo perdeu Um gol feito Um cara a cara Com o goleiro Jean De novo pra você ver Ele limpa Fez tudo certo E aí quando tentou Dar uma cavada No canto oposto do goleiro Exagerou Pegou muito embaixo E a bola acabou saindo É boa chegada do Bahia O Bahia tenta fazer Essa pressão inicial Essa intensidade Do perde e pressiona De recuperar a bola rápido Pra pressionar E pra dificultar O setor defensivo Da Jacuipense E o Canu O zagueiro do Jacuipense O capitão Saiu pagando geral Com o Vinícius Amaral Camisa número 15 Saiu muito chateado Reclamou demais Pela perda ali no meio do campo Acabou proporcionando Contra-ataque pro Bahia João Nilson Veloso E de fundo A torcida do Bahia Vamos ouvir Vamos ouvir O torcedor tricolor E vamos, vamos 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 Galera aqui ó Ligada com a gente O Sérgio Tadeu Professor também ligado André Luiz Utila Em plataforma A Delton Santana Acompanhando a transmissão O Dimitrios Fraga De Porto Alegre No Rio Grande do Sul Marcos Pacheco De Aracaju Sergipe Laís de Lauro de Freitas Chico Lima De Ondina Piriguidi de Ilha De Itaparica Humberto Lobo De Uauá É o interior Do estado da Bahia Ligado nessa transmissão Da TV Daniel Acabou perdendo Essa bola O Biel Briga por ela O Vinícius Amaral É quem fica Reclamou de uma falta Do Daniel O Everton Volta ali atrás Com o Canu O Everton Recebe mais uma vez O Everton É da base Do Jacuipense Jogou 3 anos Na base Do Atlético Paranaense E está fazendo Um grande baianão Olha o Eric Entrou agora Bateu para o gol Bateu para fora Juliana Lisboa Só para falar Só para falar que eu Conversei rapidamente Com o médico do Bahia O José Ri Silva De Araújo Filho Ele me falou Que o Marcos Vitor Ele teve um trauma No joelho E como qualquer trauma No joelho Precisa ser estudado Ele vai ser avaliado Ainda Mas preocupa Inicialmente Até que Essa lesão Seja vista E que não há nada De grave Mas por enquanto Por ser um trauma No joelho Inicialmente preocupa Sim A comissão Do Bahia Lateral para o Bahia E olha a torcida aí Essa torcida É que fica ali No fundo do gol Do Bahia Agora Para onde o Jacuipé Se ataca Vai apoiando O jogo inteiro Daniel Canu Abre a jogada Aqui com Gabriel Xavier O camisa 3 Volta com o camisa 4 O Canu Que sempre que o Daniel É substituído Ele vira o capitão Da equipe Resende Forçou o passe Ela desviou E deu certo Olha o Danielzinho Gira a jogada Para o Cauli Esse entende Esse tem domínio De bola Fez o passe Com o Jacaré Cortou para a perna esquerda Tentou a finalização Foi travado Em cima da hora E o Bahia Já recupera Com o Resende Falta nele Foi puxado O jogador Do Bahia Mais um cartão Amarelo No jogo Cartão para o Welder O camisa 10 Olha aí Puxou pela camisa Teve que fazer isso Para parar o Resende O Welder Olha aí No detalhe Câmera da TV Trazendo para você E o Canu Pedindo calma Calma Estamos bem no jogo Calma Confirmação do cartão Para o Welder Três jogadores Do Bahia Ali pertinho Da bola Jacaré Jacaré mais distante Jacaré já colocou Bola na trave Em cobrança de falta Nesse campeonato baiano O Jean está ali No centro do gol Dois passinhos Para frente Você viu aí Na microcâmera Chaves Cauli Jacaré Bola rolada Jacaré Uma bomba Explodiu No meio do caminho Bola aberta Lá para o Cauli Não conseguiu dominar TVE A casa do futebol baiano Apoio Bete Nacional A Bete dos Brasileiros Participando com a gente Aqui no WhatsApp Da TVE O Felipe Alves Mandando abraço Para Ana Luiz Ana Luiz A filha dele Está acompanhando Essa final O Danilo Jacaré De Cajazeiras Dizendo que vai ser 1x0 Para o Jacuipense O Vitor Calango No Imbuí Também acompanhando A nossa transmissão O Thor Santana Dizendo que vai ser Bahia 3x0 Jacuipense A galera Está empolgada No placar Biel Cruzamento Para a área A bola subiu demais Subiu Também o Eric Para afastar essa bola Só que o impedimento Já havia sido marcado Na verdade A bola saiu O Luanderson Está dizendo Que a bola Passou por fora No detalhe No detalhe Trazendo agora O Renato Paio Técnico português O Mister Do Bahia Que começou com moral Com as belas coletivas Que ele dava Para a imprensa Depois Ficou em baixa Com a torcida A torcida chegou A chamar ele de burro Pedir para sair Mas ele foi mantido No cargo Pelo Grupo City Que é o Quem comprou O futebol do Bahia 90% do Bahia O Bahia Que virou saf Nessa temporada Zero para o Bahia Zero para o Jacuipense Segundo tempo Passamos dos 11 minutos Se tiver um novo empate Nesse jogo A gente vai para os pênaltis Primeira partida Foi 1x1 Ficou tudo igual Em Riachão do Jacuip Tem um grande ídolo Dos torcedores do Bahia Mandando mensagem também O Black O Preto Casagrande Que vai inclusive Virar youtuber Vai lançar o canal Do Black No dia 10 de abril Parabéns Grande Preto Casagrande Que conquistou Copa do Nordeste Conquistou o Campeonato Baiano Com a camisa do Bahia Marcou um dos gols Mais bonitos Da antiga Arena Fontenova Na final da Copa do Nordeste Contra o Esporte A torcida vai ficando Impaciente Aqui na Arena Fontenova Hein Rainan Dá para perceber O frisson Do torcedor Mas do outro lado Aquele pessoal Que fica ali atrás Onde nossa grua Tem acesso Está feliz O torcedor Vai empurrando Esses aqui Agora que apareceram Não estão tão animados não E o João Wilson Veloso Está preocupado Mas o time dele Tem uma boa chance Tem uma boa oportunidade Agora em cobrança de falta Rafinha está posicionado Rafinha está posicionado Para a cobrança Lá vem o Gaúcho Rafinha Levantou Subiu de cabeça Gabriel Xavier O Bahia conseguiu afastar O Bahia conseguiu afastar Finalização meio torta ali Do Eric O Bahia consegue a recuperação Everaldo Recebeu do Cauli Vai passando na velocidade Ali o Acevedo Everaldo corta Faz a inversão Faz a inversão jogada Para o Jacaré Não conseguiu dominar bem O Jacaré E a torcida ficou na bronca Agora com o Everaldo Né Rodrigo É porque ele tomou A decisão A tomar decisão Equivocada Torcedor E realmente era a melhor opção Ele ter dado o passe Em profundidade Para o Cauli Poderia ter rendido Uma jogada melhor Ele tentou a inversão Para o Jacaré E a bola acabou Não chegando bem Para o domínio do Jacaré Canu Curiosidade que a gente tem Canu dos dois lados Os dois zagueiros Um do Bahia E o do outro lado É da equipe Do Jacu e Pense Tem também o Léo Canu Que foi zagueiro Que se destacou Pela Juazeirense Os canus Do campeonato baiano Os canives Como dizem aqui na Bahia Jacaré O Bahia deu uma desacelerada No jogo E a torcida não gosta A gente começa a sentir Mais vaias Uns assovios Aqui na Fonte Nova É o Bahia começou Os primeiros cinco minutos De muita pressão Mas a intensidade diminuiu Teve a oportunidade Do Everaldo E o jogo voltou Um cenário muito parecido Que foi o primeiro tempo O Bahia com a posse Circulando Mas muitas vezes Fazendo uma circulação lenta O que acaba Facilitando também O sistema defensivo Do time bem montado Pelo Junius Chaves A bola saiu TV A casa do futebol baiano Apoio Bahia Gás Mais energia Para a Bahia Continuar crescendo Alô torcida do Bahia Agora é rumo A 50 mil sócios Associe-se Ganhe benefícios E fortaleça ainda mais O esquadrão de aço É só apontar seu celular Para o QR Code Que aparece aí na sua tela Recebe ali no meio O Danielzinho Olha o jogo de corpo Do Cauli Vai entrando na área Bateu cruzado A bola vai para fora E é esse canteio Para o Bahia Bola desviada O Everaldo Fica na área Está doido Para fazer o dele Está na briga Pela artilharia Esse aí é o Tiaguinho Filho Do maior artilheiro Do Intermunicipal Campeonato amador De muito sucesso Aqui no estado da Bahia Organizado pela Federação Baiana de Futebol E transmitido pela TVE Cauli Lembrando que temos Árbitro de Vídeo Nas finais Resende na disputa Perdeu o Helder Com falta Falta do Resende Segundo a arbitragem Do Diego Pombo TVE Olha aí Tentou o desvio De cabeça O Resende Não conseguiu E a bola parece Bateu no ombro Do Everton Por outro ângulo Agora para ficar mais claro Lembrando que tem Árbitro de Vídeo Se a arbitragem de Vídeo Visse realmente Que a bola bateu no braço Chamaria com certeza O Diego Pombo Para a beira do campo Ganu Gabriel Xavier Ganu recebe mais uma vez Você juntinho Do Gabriel Xavier Que imagem bonita Everaldo Saiu da área Cauli Esse é o Vitor Jacaré O Everaldo Está pedindo mais a frente Bola para ele Está impedido Subiu a bandeira ali Do Luanderson Lima dos Santos Árbitro da FIFA Vai pintar mais uma mudança Na equipe do Jacu e Pense Agora Você vê aí Que o Bandeira levantou A bandeira Colocou na horizontal Isso significa que Alguma substituição Vai ser processada E o Costa Filho Vai trazer informação Para a gente Presando pela precaução O técnico Junilson Veloso Tira o camisa Número 15 Vinícius Amaral Que está amarelado Entrando no lugar dele O camisa Número 8 Flávio Flávio que é Filho da terra Filho de Riachão Do Jacuípe Está aí representando O Leão do Cisal Nessa grande decisão É correta A decisão do Junilson Porque o Vinícius É um volante De muita marcação À medida que o tempo Vai passando O desgaste físico Também vai chegando Então por precaução Num jogo pegado Num jogo corrido Numa decisão Você ficar com um a menos É melhor evitar E o Flávio É um jogador experiente também Olha como o Bahia Vai saindo E o Jacuípe Não pressiona Nesse momento Ele vai ali Só cercando Só observando E assim como No primeiro tempo Chegou nessa linha Do campo aí Vai começar a chegar O aperto Para cima deles Cauli Tapinha por cima Aqui na direita Recebeu o Jacaré Daniel Cruzou Para ninguém De peito Conseguiu tirar ali O canu E agora a bola Bateu na mão Do Daniel TV A casa do futebol Baiano Cicobi Mais que uma escolha Financeira Siga as redes sociais Do Jacuipense E ajude o Jacu Para se tornar Mais uma força Do futebol Baiano É só acessar o QR Code Que está aí no cantinho Da tela Chaves Cauli Chaves passou Cauli prende Chegou a marcação Do Helder Em cima dele Mais uma vez Agora a bola Volta com o Resende Participa demais Do jogo o Resende Canu Gabriel Xavier Jogador da base Do Bahia Na reta final Da Série B Do ano passado Foi o cara Que deu segurança Na zaga tricolor Ele e o Ignacio Fizeram aquela dupla De zaga Tinha o Luiz Otávio Também Que depois Ficou embaixo E acabou saindo Do time Nicolás Azevedo Você vê que o Jacuipense Não dá espaço Rodrigo Sim O Jacuipense Deixa a bola Com os zagueiros Do Bahia Os volantes Mas no momento Para tentar progredir O Jacuipense Marca muito bem O Cauli Está tentando se movimentar Para extrair Olha o Chaves Entrou na área Cruzamento Everaldo Gol Gol Do Bahia Do Bahia De um Everaldo Estou Camisa 9 Bala dele Ele estraçalha a pressão Ele não sente peso Não é 9 Não é 9 a toa Balançando a rede Pelo quinto Do jogo Não aparecendo Como em jogos Anteriores Apareceu Deu a opção Do passe Fez a assistência E o Everaldo Cumprimentou 1 a 0 Num jogo Que estava complicado Para o Tricolor Da Capitão O Bahia sai na frente Com o gol dele Everaldo Everaldo Estou E a torcida Faz a festa Sobe o som Da torcida Tricolor Olha o Cauli Agora o Jacuipense Vai se abrir mais Cauli chutando Pro gol Golaço Gol Do Bahia Deu o Cauli Camisa 8 Ele que veste A camisa histórica Do Bahia Camisa 8 A mais icônica Mais pesada Desse clube Que é um gigante Do futebol nacional Camisa dos craques Dos gênios E ele faz um gol Digno De genialidade Cauli Tabelou Recebeu do Everaldo Bate de primeira No cantinho Sem chances Pro goleiro Um dos melhores Goleiros do campeonato Não conseguiu Chegar nessa Cauli Camisa 8 A camisa do Douglas A camisa do Bobô É também A camisa do Cauli Um baiano De Porto Seguro Que faz o segundo gol Que pode ser o gol Que confirma Que confirma Que pode confirmar O título do Bahia Aqui na Arena Futinova Mais uma vez Marcação agressiva Do Bahia Roubando a bola No campo do Jacuipense E assistência do Everaldo Que além do gol Dá assistência Pro segundo gol E o Bahia caminha Pra conquistar O título de número 50 É Fez o gol O time do Jacuipense Se abriu né Porque agora Vai pro tudo ou nada Pra buscar esse empate E levar pros pênaltis Pelo menos São dois gols Relâmpagos Do Bahia Em cima do Jacuipense Uma situação muito difícil Pro Jacuipense Porque o jogo Tava bem disputado No início do segundo tempo O Jacuipense Conseguia fechar Os espaços O torcedor do Bahia Na Futinova Já começava A ficar incomodado Mas Na jogada pela esquerda O primeiro gol E na sequência Menos de dois minutos Pro primeiro gol O intervalo O segundo gol De fato A equipe do Leão do Cisal Vai ter que se reinventar Se quiser voltar A brigar pelo título Do Bahia Gauli De primeira com o Biel Recebeu camisa 11 Gira essa jogada Ela chega no Jacaré Cruzou Biel Tá faltando dele Limpou Bateu pro gol Jean Defende Defesaça do Jean Olha o Biel aí É cria da base Do Bahia Os pais dele Já foram funcionários Do Bahia E agora ele volta Depois de uma passagem Boa no Fluminense No Grêmio Pra ser o craque Da temporada Olha como ele limpa Olha como ele bate E o Jean defendendo Mais uma No detalhe O Biel Gabriel Teixeira Camisa 11 Jacaré Levantamento Bola passou por todo mundo Vai saindo pela linha de lado TV A casa do futebol baiano Anuncie nos postos Saque SacadaMídiaDigital.com.br Ou 71 3116 7461 E o João Nilson Vai tentar mudar o jogo agora É, vai tentar tornar a equipe mais agressiva O JPC não tem muita coisa a perder agora não Vai ter que ir pro todo ou nada O Everaldo tem um gol e uma assistência Apenas Numa final de campeonato baiano Na verdade dois gols Porque fez gol no jogo passado também É um cara que tá se mostrando decisivo É um cara que tá traçando um caminho Pra quem sabe tirar aquele peso De ser o substituto do Gilberto Que foi um grande ídolo do Bahia Que tá no Cruzeiro É, e agora o torcedor do Bahia Que pega no pé do Everaldo Porque diz que boa parte dos gols Que ele marcou nessa temporada Foram de pênalti E é verdade Mas os últimos todos os gols Foram de bola rolando Portanto A confiança Voltou ao artilheiro De um jogador que teve a ótima temporada Em 2019 Na Chapecoense Foi pro futebol japonês Viveu um período difícil Mas os gols Dão confiança pra artilheira Mudança no Jacupa É Edivaldo Costa Mais uma alteração característica Do técnico O João Nilson Veloso Deixou o campo de jogo Camisa número 16 O Eldaí Para a entrada do camisa 20 Fábio Matos Fábio Matos em campo então É, o Fábio Matos é um titular Dessa equipe O João Nilson Ao longo do campeonato Alternou muito a titularidade No setor de meio campo Do Jacuipense Fábio Matos É o Daí Portanto São dois jogadores Que conseguem executar bem O que o João Nilson quer O Fábio é um jogador De mais presença de área De maior capacidade De finalização Rainã Temos público em renda Olha o torcedor A torcedora já sabia Já trouxe a taça do Baianão Tá na mão dela O Bahia tá muito perto Da quinquagésima taça O Bahia já tem 49 daquela Gente Tá querendo essa quinquagésima Uma marca histórica No campeonato baiano Tem falta pro Jacuipense Já já Juliana Lisboa Flávio Jogou pra área Nem chegou a entrar na área Juliana Público total aqui na Arena Fonte Nova De 48.598 pessoas Renda de 1.588.363 reais Público muito bom na Arena Fonte Nova É final né Ninguém queria ficar fora Desse jogo Vem o Jacuipense Jacuipense quer voltar pro jogo Se foi possível pro Bahia Fazer dois gols em três minutos O Jacuipense também quer acreditar nisso Olha o chute do Thiaguinho TV A casa do futebol baiano ITS Brasil Excelência em internet Chegando a marca de 30 minutos Ainda temos 15 Mais acréscimos O Bahia vence por 2x0 É o Tricolor de aço pertíssimo da quinquagésima Tá chegando a quinquagésima torcedor Tricolor Torcedor do Bahia que virou Uma história de amor e ódio né Foi uma lua de mel no início da temporada Até aquele Bavi que venceu por 1x0 Depois Deguinho engolou no campeonato Eliminado precocemente da Copa do Nordeste Jogou mal o segundo jogo da Copa do Brasil Vencendo fora por 1x0 Mas tomando pressão com um jogador a mais Contra o Camboriú E aí veio a pressão pra cima do técnico Renato Paiva Mas agora com esse título É pra mudar tudo O Bahia vai chegando a seu quinto jogo sem perder Hainan Fala Costa Curioso da ideia é a seguinte Na final do ano passado Jacu Ipense empatou por 1x1 com o Atlético de Alagoinhas E perdeu em casa por 2x0 Vai repetindo aí até agora os dois placares Da final do ano passado Quando foi vice campeão baiano Olha o Helder Ele é perigoso Deixou a bola sair porque ganharia escanteio E aí vai subindo o Canu Vai subindo também o Everton Enquanto isso você vê aí Matheus Bahia E me parece o Mugni Isso mesmo O Mugni Conversando ali com o auxiliar Do Renato Paiva Momento de apreensão agora na torcida do Bahia Porque tem falta Pro Jacu Ipense O Daniel vai se levantando ali O árbitro ajudou ele Porque ele vai ser substituído É isso? É sim Vai ser processada a substituição Por isso o jogo tá demorando aí Pra ser feita a cobrança de escanteio O Daniel lentamente vai saindo de campo Passa a mão no cabelo Passa a mão no rosto Vai gastando tempo Diga, Júlia Olha só A gente até flagrou o Jacaré Falando com a comissão técnica Que o Daniel tava bastante esgotado Por isso dessa Dessa substituição Mas ele tá voltando agora pro jogo Bahia vence por 2x0 Gol do Everaldo E gol do Cauli O Cauli que tava lá no Ludogorets Jogando futebol búlgaro Chegou Vestiu a camisa 8, meu irmão Que é a camisa histórica A camisa mais pesada do Bahia E não largou mais Titular absoluto no time do Renato Paiva Agora sim o escanteio vai ser cobrado Rafinha Levantamento Bola subiu Flávio brigou O Jacaré também O Flávio ficou caído pedindo falta O juiz não deu E agora nesse carrinho Todo mundo vai pra cima Deu empurrão ali em cima do Canu Cartão amarelo pro Eric Que entrou agora no segundo tempo Olha a confusão Olha a confusão Olha a confusão Olha a confusão O tempo fechou ali pra cima E olha o Canu O Canu é o mais consciente de todo mundo ali Por incrível que pareça Falando gente Vamos jogar Vamos jogar 38 anos né Rainer A maturidade chegou É pai agora É pai Tem que dar exemplo O Canu que foi um grande atleta de futebol E agora Fez história na Bélgica Fez história Então Bonita essa atitude do Canu Porque não precisa nada disso O jogo tá muito bem disputado O jogo é um espetáculo Do futebol baiano O encerramento de um brilhante campeonato baiano Portanto não precisa A gente entende os ânimos exaltados Mas Ter calma nesse momento Pra fechar muito bem Essa grande final Envolvendo Jacuipense e Bahia Olha a força Olha a vontade Que chegou nesse carrinho aí O Eric Por isso tomou o cartão amarelo né E aí como o Canu chegou assim Com o peito no Eric Aí os jogadores do banco de reserva Não se aceitaram E eu diria até que o Canu que foi O Canu do Bahia Foi o que provocou tudo isso Porque ele tá ganhando o jogo O time dele tá ganhando o jogo Ele não tem necessidade De querer dar bronca No jogador do Jacuipense Houve aplausos aí Juliana Com certeza Com a saída de Daniel Finalmente processadas agora As duas substituições do Bahia Saindo com a 10 Danielzinho E entrando com a 19 O Mugni Quem vai chegar também Com a camisa número 79 É o Matheus Bahia E também saindo bastante Aplaudindo O Chaves com a camisa 6 É o Juané Chaves Que começou mal no Bahia Estava com algum problema psicológico Se reergueu dentro do Bahia Se reergueu E olha o abraço O abraço bonito do Paiva com ele Que trabalhou com ele no Independente Del Valle Foi campeão com o Chaves lá Era um jogador Peça importantíssima No sistema tático Do Renato Paiva Ele deu assistência hoje Jogou mais uma vez bem Jogou bem Achei que em alguns momentos Um pouquinho mais contido Não foi aquele Chaves de jogos anteriores Mas a assistência fica para a história É um jogador muito jovem Introspectivo É um jogador que ainda está em processo de adaptação Vivendo a sua primeira experiência internacional Mas com certeza tem muito potencial E já mostrou isso aí Quando a gente vê as imagens No detalhe aí Olha o Chaves Que bonito Ele é muito querido pelo grupo E pela comissão técnico O Renato Paiva tem uma relação especial Porque o conhece Desde os tempos do Independente Del Valle Mas o grupo também de jogadores Gosta muito Dá o apoio Então isso é muito importante Olha gente Está aberta a votação No chat do Youtube e da TVE Chat do Youtube e da TVE Tem lá a eleição do craque das finais São os dois jogos valendo Everaldo do Bahia Foi o craque das finais Cauli do Bahia Cheando já com o impenso O goleiro Ou o Helder Quem foi o craque das finais Para você Vota No Youtube e da TVE Jacaré Recebe aqui na direita Bahia vai vencendo por 2 a 0 O Bahia está pertíssimo Na quinquagésima taça do Bahia não Recebe na frente o Jacaré Toque de cabeça para o Everaldo Mata no peito Acende uma bomba para o gol Ela vai para fora Atenção Você pode fazer doações de alimentos Para ajudar a acabar com a fome na Bahia Entre em contato pelo telefone 7131156008 Ou no site do programa Bahia Sem Fome www.bahiasemfome.ba.gov.br Everaldo Volta mais atrás ali com o Jacaré Nicolás Acevedo Olha o Jaca Cruzou Everaldo Mata no peito Sobra para o Biel Fez a proteção Toca mais atrás com o Mugni De primeira ele abre com o Cauli O Acevedo recebia ali na área Não conseguiu dominar Falta do Mugni Temos 36 minutos Você curtindo a grande final do Baianão 2023 Posse de bola 60% do Bahia 40% do Jacu Ipense Nessa linda imagem Olha a Fonte Nova Se ela é linda de dia De noite É uma covardia com os outros estádios Parabéns a nossa equipe da TVE Bahia A TVE Bahia dando show de transmissão Cada imagem maravilhosa Nessa final do Baianão Foram 44 jogos Gente Isso não é fácil de fazer em TVE aberta Praticamente todos os jogos do campeonato Sendo transmitidos E agora temos mudança no Bahia, Juliana Pois é, acabou de sair com a camisa número 9 O atacante Everaldo E quem está entrando no lugar dele É o camisa 16 Ricardo Goulart Bastante aplaudido pela torcida O Everaldo que é o artilheiro do Bahia Nessa temporada com 8 gols Teve mudança também no Jacupa, né Costa? As crias da federação estão em campo Camisa número 19 O Robinho entrou no lugar do camisa número 10 O Helder também deixou o campo de jogo O camisa número 11 Desculpa, o William O William número 11 entrou no lugar do 17 Tiaguinho O William que é também o jogador Que está acertado com vitória Vai deixar o Leão do Cisal Após o final do campeonato baiano Para disputar a Série B Que visão do Biel, hein? Que visão do Biel recuperando essa bola O drible não deu certo Ele toca mais atrás Matheus Bahia Foi derrubado, Matheus Bahia Falta nele É dois jovens jogadores O William tem uma rápida passagem Pela base do Bahia também É um jogador de bom potencial E o Robinho também Foram jogadores importantes ao longo da caminhada Da Jacuipense nesse campeonato baiano Mostrando a fórmula do Jacuipense A mescla de experiência e juventude Foi assim que o Jacupa chegou A mais uma final do campeonato baiano Mais uma falta a favor do Bahia Tá aí o Cauli caído E aí no detalhe na Gamecam A gente mostrando o João Nilson Veloso Independentemente do resultado hoje, João Nilson Que trabalho espetacular você fez com o Jacuipense Sempre que o João Nilson e Jacuipense se juntam Tem grandes feitos, né Teve o acesso pra Série A do Baianão Se mantendo na Série A do Baianão Era o técnico com mais longevidade Um dos, né, no futebol brasileiro Era o João Nilson com o Jacuipense Ele conseguiu acesso pra Série B Pra Série C Conseguiu manter o time na Série C Por duas temporadas É incrível Jacaré Mugni Cruzamento Era pro Ricardo Goulart Bola desviou em escanteio O João Nilson realmente merece essa menção Um excelente trabalho Profissional que conhece o Jacuipense Conhece os jogadores Portanto, merece todo o mérito Todo o respeito Pelo excelente trabalho Pela excelente campanha do Jacuipense Ocupando um espaço importante Das equipes do interior da Bahia Cauli Cruzamento Bola chega lá no Biel do outro lado Abraçando o Antônio Cerqueira e a Lara de Cajazeiras Torcedores do Bahia acompanhando a transmissão Galera que participa aí do nosso WhatsApp Desculpa, viu gente? Não dá pra ler tantas mensagens assim Que chegam pela hashtag Baianão na TVE Também pelo nosso WhatsApp É muita gente Tenta dar a resposta à equipe Do Jacuipense Pra botar fogo no jogo 17 finalizações do Bahia 6 do Jacuipense Olha o volume de finalizações Assim como no primeiro jogo, né Rodrigo? É, e o volume aumentou muito É, no segundo tempo do Bahia E aí a gente tá vendo a imagem do Matheus Claus E parece que uma homenagem Aparentemente Nessa reta final O Claus vai entrar pra jogar Ou então O Marcos Felipe Que aparentemente não sentiu nada Pode ter pedido substituição Vamos aguardar Muito estranho, né? O Claus tá ali Na beira do campo O Marcos Felipe não parece Tá sentindo nada Pode ser uma homenagem, né? Com o Claus É um cara que é Do elenco antigo do Bahia, né? Assim como o Jacaré Assim como o Goulart Que tava no ano passado também É um dos emanescentes Estamos na reta final Eu sempre acho muito perigoso Mas É uma opção da comissão técnica O jogo, nesse momento, claro Tá muito favorável ao Bahia Tá controlado O Bahia já teve a oportunidade, inclusive De fazer o terceiro gol Mas eu sou sempre Precavido Quando se trata de uma final Uma grande final Uma decisão Com dois grandes times Protege por ali o Eric O Everton Gira a jogada Chega no Rafinha Lançamento muito forte Bola ficou forte demais Pro Robinho Mais uma vez A tomada aérea O nosso drone Sobrevoando A Arena Fonte Nova Tá ao vivo, tá, gente? É uma imagem ao vivo Em alta definição E agora sim A substituição sendo processada Sendo aplaudido Aí o Marcos Felipe E o Matheus Claus Vai entrar em campo, Juliana Pois é, o Matheus Claus Tá entrando em campo Número 77 Saindo o Marcos Felipe E pra ele poder sentir Um pouquinho Do que é participar De uma partida de final E também se sentir Protagonista Dessa equipe Que tá levando Ao que tudo indica O 50º título Estadual para o Bahia É, então É uma homenagem Realmente, né? É, a percepção Que nós tivemos aqui De fato era uma homenagem Porque o Marcos Felipe Em nenhum momento Acusou algum tipo de lesão Saiu sorrindo E a informação veio A confirmação É, numa reta final O Bahia controlando bem o jogo Já tem uma vantagem importante Portanto, o Renato Paiva Mostrando que é um bom gestor de grupo Valorizando E aí entra como capitão É, valorizando Um jogador que foi importante E aí no futuro A gente pode até estar diante De um Claus Talvez que esteja Se despedindo do Bahia Dá essa impressão Dá essa impressão, né? Dá essa impressão Aqui não é informação Mas dá essa sensação Passe errado Agora do Canu Saga do Bahia Desmontada Pode ser a chance Do Leão do Cisal Vem descendo o Robinho Chuta de longe Desvio E a bola vai pra fora Escandeio O Leão do Cisal Não tá morto não Viu, gente? É um time forte É um time valente A segunda melhor Campanha do campeonato O melhor Tinha o melhor ataque Até o início desse jogo Agora o Bahia passou Com esses dois gols marcados E olha Votação encerrada Do craque das finais Everaldo Everaldo Cauli Jean Ou Helder Já já a gente vai ficar sabendo Vem bola pra área Cruzamento baixinho Subiu o golar Conseguiu afastar de cabeça A sobra é do Jacuipense A torcida do Bahia Já começa a soltar Gritos de é campeão 43 minutos O Tricolor está pertíssimo Da quinquagésima Foi um objeto de desejo Por três anos, gente Foram três anos de fila Nos últimos dois anos O Bahia não conseguiu chegar Na final do campeonato baiano Tivemos dois títulos No interior do estado E agora no jogo duro Jogo sofrido Um jogo Muito bom O Bahia conseguiu fazer dois gols Olha o Biel Recebeu na frente Bateu cruzado E o Jean conseguiu Defender com as pernas Fábio Bom passe Lá na frente Pro Jean E aí saiu o Matheus Claus Para fazer a defesa Primeiro toque dele na bola É goleiro frio Em reta final de jogo E jogo decisivo É sempre muito difícil Tem um lado da homenagem Mas tem um lado complicado Para o Matheus Claus Porque é uma reta final de jogo Com um placar confortável Para o Bahia Mas é sempre uma decisão Sempre tem angústia Da reta final do jogo Chegando a marca de 45 Costa informou Vamos até 50 E os celulares já começam A ligar Aqui na Fonte Nova Está aí a plaquinha de 5 Vai se preparando Torcedor Tricolor Está chegando aqui Em 40ª taça Do Baianão Para o Bahia Torcida que comprou O ingresso Torcida que maratonou Durante a semana Para estar presente Nesse momento histórico Para o Tricolor Só o ABC Tem essa marca De mais de 50 títulos A marca de 50 títulos No mesmo campeonato E agora o Bahia Vai chegando Nessa marca também Cauli Para o Jacaré Cortou para a perna esquerda Mais atrás tem o Mugni Ele toca Mais atrás ainda Lá com o Gabriel Xavier Camisa 3 Nicolás Sacevedo Rodrigo A gente tem que dar o nosso voto No craque das finais Acompanhamos o campeonato inteiro Mas afinal É aquele momento Que a gente vê Quem tem realmente Aquela personalidade Quem tem estrela E quem foi que teve estrela Nesse Baianão A torcida escolheu A torcida escolheu Everaldo Com 49% dos votos Eu vou com o torcedor Porque realmente O Everaldo foi Autor do gol Que deu empate No primeiro jogo Em Riachão do Jacuípe Naquele jogo Ele fez a sua melhor partida Com a camisa do Bahia E hoje Abriu o caminho Para o Bahia Confirmar o título Com o primeiro gol E assistência para o segundo Portanto O Everaldo é o craque das finais Pois é Dois gols em final E uma assistência O cara merece Craque das finais É o Everaldo Stum Camisa 9 da equipe do Bahia Parabéns para o Everaldo É a premiação Que a Federação Baiana De Futebol dá O craque das finais Já que a gente fecha A escolha dos melhores Antes do Primeiro jogo Da final Então Nada mais justo Do que fazer Essa premiação Para o cara Que brilha Nos dois jogos finais Do campeonato baiano Tem lateral Para o Bahia Olha o banco Aí Olha o Daniel Olha o Everaldo O craque Olha o craque Das finais No detalhe Para você Nossa câmera Foi buscar O Everaldo No banco de reservas O cara não tremeu O cara não tremeu Acertou Todos os pênaltis Com a camisa do Bahia Ninguém Entra na mente dele Mandou bem demais O Everaldo Realmente nessa reta final São seis gols Dos últimos cinco jogos Só para você ter uma ideia Ele é um jogador Que sofreu muito No início da temporada Muitas críticas A maioria delas Justas Porque o desempenho Era baixo Mas aos poucos Foi ganhando confiança Os gols apareceram E hoje é protagonista Do título do Bahia Olha o Biel A condição é legal Já entrou na área O camisa 11 Biel é pênalti Derrubado O camisa 11 É pênalti Para o Bahia E para mim Um dos craques Do campeonato O Biel jogou demais Esse primeiro semestre Olha aí Como ele recebe Na área Ia passando Pelo Everaldo Foi derrubado Na cara do juiz Não existe Nenhuma dúvida Houve o contato O Everaldo Fez o pênalti E eu concordo Com você Sem dúvida Um dos principais Nomes do Bahia Na temporada Até agora E no campeonato Bahia não é diferente É o jogador Biel E olha ele aí E olha quem vai bater Olha quem vai bater O xodó Da torcida Tricolor Está ali concentrado O Vitor Jacaré O Jean vai tentando Desconcentrar O Camisa 29 Cumprimento Jacaré Um cara que foi Tão importante No acesso Do Bahia Na temporada passada Ele fez poucos gols Fez Fez seis gols Mas foram gols Importantíssimos Cinco deles Que deram ponto Diretamente Para o Bahia Então é um cara Que tem muita raça Que muita gente Diz que não ia Permanecer no elenco Quando o Grupo City Chegou Mas ele mostrou O seu valor Mais uma vez E agora tem a chance Na cobrança De penalidade A torcida grita O é Jacaré Ele tem a torcida Do Bahia Ao lado dele Vitor Jacaré Na parada Ele bate De perna direita Autoriza Diego Pomo Lopez Jacaré no detalhe Vem para a bola Perna direita Vincuagésima Gol No Bahia É o Vitor Jacaré Camisa 29 Tem Jacaré Essa noite Tem Jacaré Essa noite Batendo no canto O goleiro ainda Deu um toque na bola Mas o Jacaré Guardou Ele estava merecendo Pelo campeonato Que fez Vitor Jacaré De atacante A lateral De lateral A ala Para fazer o gol Do título Do Bahia Três para o Bahia Zero para o Jacu E vence Rodrigo É um gol Muito importante Para o Jacaré Primeiro título dele Com a camisa do Bahia Ele que foi muito importante Ano passado Tem um carinho Do torcedor Apesar das limitações Mas é um jogador Também muito esforçado Merece esse gol Acabou Quim Quart Gésima O Bahia É campeão Baiano 2023 É campeão É campeão Foram três anos de fila Três anos de espera Para bater essa marca histórica De títulos pelo Baianão 50 títulos 50 títulos 50 taças O maior campeão Nesse estadual E a torcida guita É campeão É campeão É o que rolou A torcida clama no rio Mais um título de glória E o Bahia E o Bahia conquista O 50º título Do Baianão É mais uma marca Alcançada Na história Desse clube gigante Mais um peito Para o seu torcedor Se orgulhar E bater no peito Duas Quatro 50 vezes E gritar Que é o maior Do Nordeste O Bahia É campeão Do Baianão 2023 É o primeiro Da Era City Rodrigo Muito emblemático Uma conquista Merecida Porque ao longo Do campeonato Apesar dos momentos De instabilidade Foi a melhor equipe Do campeonato E aí é o Renato Paiva Primeiro título dele Comandando o Bahia Um técnico português Que chegou Enfrentou muitos problemas Enfrentou muitas Divergências Com o torcedor Mas conquista esse título O Bahia é campeão E os nossos repórteres Têm portas abertas Aí para entrevistar Os campeões baianos Eles vão para junto Da galera Olha a torcida aí A sintonia Da torcida Com os atletas Olha o Marcos Vitor Saiu machucado Tá vibrando demais Ganha seu primeiro título Com a camisa do Bahia Chegou esse ano Garoto jovem Chegou tímido Na coletiva Mas mostrou muita personalidade Jogando futebol No momento que a zaga do Bahia Passava seu pior momento Era a pior defesa Da Série A Do Campeonato Brasileiro Dos times que disputam A Série A Mas ele conseguiu Incorporar o espírito Tricolou E mandou muito bem Pena que saiu machucado Tomara que não seja nada grave Rainan Fala Costa Alegria de um lado Mas a gente tem Do outro lado Um time que merece Todo o respeito Pela campanha Que fez durante esse ano Parabéns Jean Você foi vice-artilheiro Do campeonato Chegou ao vice-campeonato Pelo segundo ano seguido Mas sai de campo Com aquele gostinho De que poderia ter sido diferente O Jacuí Pense Poderia ter sido campeão baiano Pela primeira vez A gente fica triste Que a gente queria muito Ser campeão E fica feliz Pela campanha que a gente fez A gente sabe que O Bahia era uma grande equipe Sabia da dificuldade Que era jogar aqui Com essa torcida do Bahia Empurrando eles o tempo todo Então a gente sai De cabeça erguida Não é desmérito nenhum Perder pro Bahia Aqui dentro da Fortinova E a gente ficou feliz Pela nossa campanha É levantar a cabeça agora E pensar no brasileiro aí Tá aí as palavras Do Jean Vice-artilheiro Do campeonato do Bahia Vai Juliana Tem fome de artifício Lá do lado de fora Canu Zagueiro do Bahia Que ele tem uma mensagem Bastante especial Fala aí o que você tem pra falar Pra quem você dedica esse título Cara, eu tô muito feliz Meu primeiro título aqui pelo Bahia E tem um cara aqui Que quando eu cheguei Me recebeu super bem Fiz questão de trazer Esse cara aqui também Que merece todo o meu apoio O meu respeito O jeito que ele trabalha O jeito que ele se dedica Da forma que dá E da forma que dá Pela equipe Esse cara aqui Que luta pelo maior sacrifício Que é a vida Tem todo o nosso respeito E todo o grupo Danilo vai falar um pouco mais Sobre ele Mas você merece Daí do hospital Nós estamos na torcida E te amamos muito Valeu, meu irmão? Muito obrigada, Danilo Fala um pouquinho também Você que não entrou em campo Mas estava participando também Junto com esse elenco Pra trazer esse título Eu vou dar um abraço nele aqui Pode ser? Porque ele é um cara que Me emociono porque Bruno, você, cara A gente está assistindo Os jogos ali juntos, né? Então, hoje você fez falta, cara Fazer porque A gente sabe do momento Que está passando E a gente está aqui, cara É pela família E você é a nossa família, cara A gente te ama Você sabe o carinho Que esse grupo tem por você É muito especial Então, cara Esse título É pra você Mais do que ninguém Merece esse título, cara A gente te ama Muito obrigada, Danilo Obrigada também pro Canu E só pra dar uma contextualizada O Bruno é um dos assessores do Bahia Ele está lutando contra um câncer Fez uma cirurgia Está se recuperando bem Graças a Deus E logo, logo Ele vai voltar Pra acompanhar esse elenco Pra acompanhar essa equipe De dentro do campo Que é onde ele realmente gosta de ficar Rainã Fala, Costa E com um dos fenômenos Desse campeonato baiano O queridinho da torcida do Bahia Jacaré Fala pra gente Da emoção de conquistar Seu primeiro título Com a camisa do tricolor baiano Feliz Primeiramente, agradecer a Deus E me dar a oportunidade De estar vestindo essa camisa Uma camisa que tem uma história maravilhosa E quando eu vim aqui pro Bahia Saí do Ceará O Vino me falou que eu ia ser feliz aqui E eu tô sendo feliz Graças a Deus É... Sou gratificante De ter vindo pra cá Na Série B Colocado o time na Série A Ter feito gol em clássico E agora ser campeão Vamos dar continuidade ao trabalho Que eu creio em Deus E quem trabalha Deus ajuda E vem mais coisa pela frente Parabéns pelo gol Parabéns pelo título E agora em alto e bom som O hino do Bahia Tocando na Arena Fonte Nova E a torcida vai junto Nessa imagem linda Imagem aérea Olha a bandeira Tricolor balançando É o Bahia conquistando O quinquagésimo título A camisa diz isso 50 vezes Bahia E a Juliana tem mais gente Pra falar conosco Pois é Eu não tenho mais gente Pra falar com vocês Eu tenho o craque das finais Ele é Veraldo Que é o artilheiro do Bahia Um dos artilheiros Desse campeonato baiano É Veraldo Eu queria saber O que que você O que que passa pela sua cabeça Ao ser um dos protagonistas Desse título E você também é eleito O craque das finais Que não é pra qualquer um Eu tô muito feliz Pelo triunfo Pelo título Eu acho que é o mais importante Foi um começo difícil Um começo de temporada difícil Não só pra mim Mas pra todos Do Bahia Do nosso grupo Então Dar os parabéns Pra todo mundo Pelo esforço Acreditamos Todo o tempo Nós acreditamos Que isso seria possível Conquistamos E agora celebrar E celebrar E celebrar Só isso Muito obrigada Veraldo Parabéns Tô aqui com o Mister O comandante Do título do Bahia 100% em casa Venceu durante toda a trajetória Do campeonato baiano Conseguiu conquistar esse título Você é o primeiro europeu Que conseguiu completar O terceiro na verdade Conseguiu completar esse título Com o Bahia Fala pra gente Ter esse sentimento De ser campeão Contra o color baiano Professor Viemos pra isso também Queríamos Queríamos muito isto O treinador vive Pra títulos O grupo é extraordinário O mérito é dos jogadores Fizeram um trabalho fantástico No Baianão No estadual De facto Trabalho excelente Não queremos parar por aqui Continuamos a precisar De tempo e de paciência Para as coisas funcionarem melhor Temos um crescimento Importante agora Queria dedicar este título ao ao Bruno Queiroz Está em casa Não pode estar aqui Está em casa Está agora não Agora não Está em casa Não pode estar aqui com a gente Mas ele vai ganhar Como nós ganhámos este título Ele vai ganhar Ele mandou-nos uma mensagem Extraordinária Hoje de manhã Ele é um campeão Como nós fomos hoje O Bruno merece tudo Nesta vida E portanto Eu quero dedicar este título Ao Bruno A toda a torcida Que nos apoiou hoje Do primeiro ao último minuto Mesmo nos momentos mais difíceis Aos jogadores Ao Cadu Carlos Santoro Sofreu muito Nestes dias Nestes tempos Mas está a fazer um trabalho Extraordinário E a minha família Que está em Portugal Está também contente E ao meu pai do futebol Jaime Graça Onde quer que esteja É mais um título Mister Se não fosse Você Não estaria aqui As palavras emocionadas Parabéns professor Pelo título Parabéns A gente está revendo Os gols Agora O gol do Everaldo O craque das finais Mas chama atenção Não deixa de chamar atenção Essa emoção Só um instante Ju Essa emoção Do Renato Paiva A emoção de todos Também de falar Do Bruno Queiroz Que é um grande profissional Colega nosso Jornalista E você é um vitorioso Você é um vitorioso Você vai vencer essa também Assim como o Bahia Venceu hoje Seu clube do coração O Paiva Estava sentindo Nessa pressão Estava sentindo Primeiro Mandar também um abraço Para o Bruno Queiroz Nosso amigo Vai se recuperar Logo logo A taça do craque das finais Já foi entregue Pois é Eu estou aqui com ele Everaldo Você acabou de receber A taça Da mão do vice-governador Da Bahia Governador em exercício Fala pra gente Da emoção De ser o craque Das finais do campeonato baiano Bom, muito feliz Contente Não seria diferente Estou muito feliz Por esse prêmio Mas ainda mais feliz Por ter conquistado o título Dentro de casa Diante da nossa torcida Um título importante Então Agora é comemorar Porque a nossa torcida merece E nós merecemos Geraldo Você é governador Em exercício da Bahia O governador Jerônimo Está em viagem à China Comemorando o título Do tricolor baiano Ele quer vitória Você é torcedor do Bahia Fala pra gente aí Primeiro agradecer A cobertura da TVE É a primeira vez Na história Da Bahia Transmissão Pro cenário nacional Pro cenário internacional Parabenizar esse craque Que trabalha com amor Com dedicação Viva o Ao campeonato baiano a gente possa tirar esses baianos e baianas e do cenário nacional dessa linha que não merece prosperar. Deus abençoe. Parabéns. Juliana. Um recado extremamente importante do vice-governador. O Costa, só pedi um tempinho aí, muito legal a mensagem que traz o vice-governador, o Geraldo Júnior, entregou também o troféu ali para o craque das finais, mas tem um outro craque também com a Juliana, né? Pois é, um craque que eu estou segurando aqui porque ele já está doido para ir buscar as medalhas dele, né? Para poder comemorar com os colegas, né? Cauli, você chegou, marcou o gol, um dos caras que chegou e já está conquistando o seu primeiro título em solo baiano, em solo brasileiro, né? Mas um título que é muito importante para você que é baiano, né? Com certeza, muito feliz aí, primeiro título aqui no Bahia e é um dia muito especial para todos aí, todos de parabéns, foi uma caminhada longa, mas esse título foi muito importante para a gente e é isso, todos de parabéns, hoje mostramos mais uma vez aí que fizemos um bom jogo e eu estou muito feliz em poder ter ajudado mais uma vez com o gol e por esse título aqui, né? Sendo daqui de Porto Seguro, é muito especial para mim também. Só mostra um pouquinho essa camisa, olha só, a camisa que já estava pronta 50 vezes Bahia, Bahia que conquistou o 50º título estadual e que emoção é essa, né? Para você se vai participar de um título tão especial. É, como eu falei, muito especial, está fazendo parte dessa história, é um número importante aí para o Bahia e eu acredito muito no futuro do Bahia e acredito que vai vir muito mais aí pela frente. Muito obrigada, Cauli, pode ir comemorar agora. Estou aqui com o presidente do Tricolor Baiano, Guilherme, fala para a gente, o Bahia virou SAF, foi eliminado na Copa do Nordeste, não era o primeiro semestre talvez que o Bahia pensava em relação ao campeonato regional, mas conquistou o 50º título do Baiano. Fala para a gente sobre a importância do Bahia conquistar essa 50ª taça. O primeiro, boa noite, mais importante do que isso é ver o futebol baiano avançando, né? O Bahia tem 50 títulos a partir de agora, mostra a sua força no futebol baiano, no futebol no Nordeste e no futebol brasileiro, mas é muito bom ver o movimento que tem acontecido no campeonato baiano, a partir da Federação Baiana, a partir da TVE. Então quero aqui dizer ao vivo na TVE o que digo sempre por aí e qualquer meio de comunicação por onde eu passo. O que a TVE e o que a Federação Baiana vem fazendo para fortalecer o campeonato baiano é algo histórico e muito importante. Sobre o Bahia, o primeiro semestre que a gente não esperava, principalmente em relação à Copa do Nordeste, estamos vivos e bem na Copa do Brasil e agora com o título inédito do campeonato baiano. Acho que mostra que o futebol brasileiro é muito difícil, mas que o nosso projeto de médio e longo prazo sabe se ajustar, sabe enfrentar as dificuldades com tranquilidade, com investimento, com planejamento de médio e longo prazo. Esse é o novo Bahia, a gente tem que se adaptar, tem que entender que de fato os resultados às vezes não vêm no curto prazo, mas eu tenho certeza que no médio prazo a gente está fazendo o Bahia gigante. O técnico Renato Paiva falava em entrevistas anteriores que estava devendo uma Copa do Nordeste para o torcedor do Bahia. Conquistou o 50º título baiano, agora o torcedor quer saber como é que vai ser o campeonato brasileiro. Olha, eu acho que, lógico que eu tenho falado quase nada sobre futebol, mas a gente tem agora um sócio que está cuidando disso e saberá, sabe a dificuldade, a intensidade, a competitividade que é um campeonato brasileiro, está se preparando para isso, não só com investimento, mas também com um ajuste tático, com a necessidade de reposição de peça, dentro do campo, de ter um treinador que saiba se ajustar às dificuldades que aparecem. O futebol não é um planejamento simples, a gente tem que saber em cada momento superar dificuldade, entender que às vezes as coisas não acontecem como a gente quer, dar um passo atrás para depois dar dois na frente. Eu acho que a evolução do time, depois da dificuldade que a gente teve na Copa do Nordeste, mostra isso, mas esse não é assunto para mim, esse é assunto para quem está comandando futebol a partir de agora. Aí as palavras do presidente do Bahia, volto com você, Rainan. É, o Guilherme Belintani, presidente da Associação Esporte Clube Bahia e agora o Grupo City é quem gera o futebol, né? Por isso que ele falou essa última aspa aí. Já começamos a premiação, viu? Com os árbitros, né? O Emerson Ricardo de Almeida, Andrade está aí, ó, cumprimentando o Manfredo Lessa, que é vice-presidente da Federação Baiana de Futebol. Vai passando aí para os melhores árbitros do campeonato, né? Galera que trabalhou também nessa competição. Os nossos repórteres fiquem ligados aí que já já eu quero ouvir o Matheus Claus, né? Sobre essa homenagem também. A gente vai ouvir o Rezende, vai ouvir o Biel. Jogadores importantíssimos nessa campanha do Bahia de quinquagésimo título. O Ricardo Lima está ali também, viu? O presidente da Federação Baiana, ele é o segundo da fila. E olha o Rezende aí no detalhe, ó. O Rezende, que no ano passado também voou no primeiro semestre. Deixou a desejar na Série B, mas ele promete um ano mais constante nessa temporada, sem lesão. O Rezende, que é um grande jogador, sem dúvida alguma. E se adaptando a nova função, essa aposta do Renato Paiva com o Rezende como zagueiro pela esquerda. Lembrando que o Bahia deve anunciar nos próximos dias o zagueiro Vitor Hugo, que vem do futebol turco, jogador experiente, com passagens pelo Palmeiras, campeão brasileiro. Vai disputar essa posição com o Rezende também. E falando em contratação, o Ademir, pra mim, foi o grande acerto da direção de futebol do Bahia, viu? Chegou, foi anunciado ontem, chegou anteontem em Salvador. E vai ser um cara que vai fazer a diferença nesse campeonato brasileiro. Olha aí, ó, nossa Gamecam passeando pelo jogador Tassiano. Chegou também, olha ele aí, ó. Já com a camisa dos 50 vezes Bahia, Ademir tá do lado dele. É, rapaz. Vai se reforçando bem, Bahia, pra temporada. Vai se reforçando bem. Já com a perspectiva de fazer um campeonato brasileiro seguro, o Tassiano, que traz ótimas recordações quando se trata de título, porque ele foi campeão do Nordeste em 2021. Rainan. Fala, Costa. Tô aqui com o Matheus Claus. Você entrou durante o jogo, ficamos especulando o que tinha acontecido, se o Marcos Felipe tinha sentido, se era alguma homenagem, vai ficar no Bahia pra pra temporada? Sim, permaneço. Isso foi uma homenagem do Mister ao trabalho do dia a dia. Goleiro é uma posição meio ingrata, só joga um. O Marcos fez um belo trabalho no campeonato, coroando hoje com o título do Bahia, que era o mais importante. É o meu terceiro título aqui, segundo de baiano. Então, tô muito feliz e honrado de estar aqui. Que imagem sensacional agora. O Corredor da Paz. Você já ouviu falar em Corredor Polonês, né? Mas esse aí é o Corredor da Paz, o Corredor da Admiração, o Corredor do Orgulho. E a gente mostra isso aqui no futebol baiano. Jogadores se cumprimentando, os jogadores do Bahia que foram campeões, aplaudindo os vice-campeões que fizeram uma grande competição. Que fizeram duas grandes finais. E eles se abraçam, eles se aplaudem. Sensacional essa imagem, Rodrigo. É um grande exemplo. Parabéns aos jogadores do Bahia, parabéns aos jogadores do Jacuipense. Foi um jogo, os dois jogos da final, disputado com lealdade, com responsabilidade, porque são jogadores de futebol, precisam dar exemplo ao grande público, ao torcedor. Portanto, uma cena marcante dessa reta final, dessa finalização do campeonato baiano. Pois é, você vendo aí, agora o Emerton vai receber a medalha, para mim, o melhor zagueiro pela esquerda do campeonato baiano. Para mim. Jogou demais o baianão inteiro, e passou agora recebendo a sua medalha. Jogadores do Jacuipense, está aí o Fábio Matos, que entrou no segundo tempo. Está feliz, pô. Não tem aquela história de pegar a medalha de prato e tirar, que nem jogador faz, aquele jogador que tem aquela mala, né? Eles, com orgulho, são duas vezes vice-campeão baiano, vice-campeões baianos, né? Em sequência, e vai ganhando casca, para no ano que vem, chegar na final de novo, não vai ser surpresa. E quem sabe conquistar o título dessa vez, né? Está aí o Flávio Gonçalves, diretor do Ideb, que também possibilitou que toda essa ideia foi desse cara, viu, gente? De colocar aí, ó, 46 jogos transmitidos no ano passado, 44 em TV aberta nesse ano, 27 no primeiro ano, que foi em 2021. E olha ele aí, também, entregando aí a medalha para os jogadores do Jacuipense. Então, voltando àquele assunto, Rodrigo, a casca vai se fortalecendo ainda mais para chegar com mais personalidade ainda. Não que faltou personalidade, mas para chegar com mais experiência numa final e conquistar essa taça. Sim, o Jacuipense fez um jogo muito bom até o momento do primeiro gol. Depois do primeiro gol, o Bahia se achou na partida, fez o segundo gol muito rápido, mas o Jacuipense sai ainda maior dessa final do Campeonato Baiano, como você bem disse. Ganha casca, ganha experiência. Numa próxima ocasião, quando o Jacuipense chegar a uma final do Campeonato Baiano, vai estar ainda melhor preparado. Portanto, o Jacuipense é um exemplo de um clube, de um fortalecimento do interior da Bahia, de um clube que vai ter calendário para o ano que vem, tem calendário ainda para esse ano, que é a disputa da Série D, e torcer para aqui. Quem sabe, o Jacuipense volte a um lugar que ele já esteve, que é a Série C do Campeonato Brasileiro. Rainan. Juliana. Pois é, vocês estavam falando aqui do Resende como um dos destaques desse elenco do Bahia, e Resende, eu queria que você falasse um pouquinho dessa lição de sociedade que vocês deram, né? Viram os colegas que disputaram a final com vocês, passando para receber a medalha de prata, o troféu de prata, e vocês aplaudindo, né? Fala um pouquinho sobre isso, a importância de a gente poder parabenizar o nosso adversário e também da sua experiência no Bahia mais um ano. Pela minha experiência, eu agradeço a Deus por ter coroado com esse título. O grupo vinha trabalhando para buscar um título e, graças a Deus, conseguimos esse. Eu acho que a equipe do Jacuipense toda está de parabéns pela campanha que fez, foram guerreiros até o final, mas, graças a Deus, a gente conseguiu furar ali o bloqueio deles, que eles estavam muito bem no jogo, mas, graças a Deus, depois que saiu o primeiro, saiu o segundo e conseguimos acalmar o jogo. É só isso, ó. Parabéns mais uma vez, Rainan, de volta para você. E o Chávez está aí do lado, né, Juliano? Ele não quer dar uma palavrinha, não falar do momento dele, como foi no início, difícil, e depois ele deslanchou, né? Está jogando muito bem nesse novo sistema. Olha, Rainan, eu estou tentando aqui falar, mas ele é um cara realmente muito humilde e também muito envergonhado. Chávez, obra é isso, olha só, denúncia, os próprios colegas de profissão aqui do Chávez, dizem que ele nem fala brincadeira, né, gente? É claro que eles conversam, mas ele é um cara que está realmente se entrosando agora com a equipe, já está chegando, fazendo o gol. Ô, ô, Chávez, bora Baía! Bora Baía! Bora Baía! Bora Baía! Maravilhoso, Guilherme! Maravilhoso, Guilherme! Ele falou, no puedo, não foi Costa, no puedo, mas depois soltou um bora Baía. Fala, Costa. Pois é, eu estou aqui com um dos caras eleitos, craques do Campeonato Baiano aí do time do Bahia. Biel, só faltou o gol hoje para Coroais, 50º título pelo Bahia. Só faltou o gol, mas o mais importante foi que a gente conseguiu sair vitorioso. Fico muito feliz pelo primeiro título pelo Bahia, primeiro de muitos. e agora é festejar aqui. Fico feliz pelo meu momento que eu estou vivendo, venho trabalhando bastante para sempre estar à disposição do Bahia. Hoje não pode ser diferente, estava à disposição e pode ajudar e isso que importa. Fala para a gente o que é que o torcedor pode esperar do Bahia aí nesse começo de Campeonato Brasileiro, resto de temporada. O que é que o torcedor tricolor pode esperar do esquadrão? Pode esperar muita entrega. Esse título veio no momento certo. Infelizmente, saiu muito precoce no Nordeste, mas podemos ser campeão hoje e tenho certeza que vai ser muito vai vir para nos incentivar esse título e tenho certeza que pode nos esperar muita entrega e esperando fazer uma boa competição na Copa do Brasil e no Brasileiro. Está aí, Rainan, as palavras do Biel. Valeu Costa Filho, valeu Juliana Lisboa entrevistando aí os destaques desse time do Bahia e agora o Quintino Barbosa, Barbosinha, já foi técnico do Bahia de Feira, da Juazeirense e agora técnico da divisão de base do Jacuipense. Está aí também recebendo a medalha dele. O João Nilson já passou por ali, o técnico de 47 anos do Jacuipense, fazendo um grande trabalho mais uma vez. E esse é o Danilo Rios, que é ídolo da equipe do Jacuipense, é cria da base do Bahia, fez um golaço de falta, a gente mostrou aqui num bavi que ele tinha apenas 18 anos, era novinho, cheio de cabelo ainda, agora não tem mais. O nosso Raul de Oliveira botou ali no pré-jogo, a gente entrevistou o Wesley, o Danilo Rios, que agora faz parte da comissão técnica do Jacuipense, esse cara que foi cria da base do Bahia e é ídolo do Leão do Cisal. Olha aí, o Geraldo, vice-governador, governador em exercício, entregou a medalha para ele agora. Você viu o Mugni, viu o Acevedo, aí são os novos jogadores, Tassiano, Ademir. E nossa câmera vai passeando livremente pela Arena Fontenova. que qualidade de imagem fantástica nesse jogo, viu? Olha aí, no detalhe, Tassiano conversando com o Biel. O Tassiano do God of War, o Kratos do God of War, ele foi campeão da Copa do Nordeste, fez gol em todas as competições que disputou pelo Bahia, a marca dele é essa. E fez gol contra o Santos aqui na Fontenova na estreia do Brasileirão. Na primeira passagem ele estava emprestado junto ao Grêmio, na época surgiu uma proposta muito boa para o Tassiano e também para o Grêmio do futebol turco. O Bahia tentou a permanência, mas não conseguiu. Esse é o Gegê Magalhães, presidente do Esporte Clube Jacuipense e com orgulho exibe o nome do clube. Parabéns também com o Gegê, né? Dois anos seguidos chegando na final, não é fácil para um time do interior. O Atlético conseguiu nos dois anos anteriores e agora o Jacuipense. Não é fácil, o trabalho é sempre muito difícil. Acho que as palavras do Guilherme Belintani, presidente do Bahia, traduzem muito bem, né? O futebol do interior cada vez mais se fortalecendo, se profissionalizando, porque de fato os últimos anos com o Atlético e agora o Jacuipense mostram a força do futebol do interior da Bahia. E a Fonte Nova, ainda tem gente. Tem gente saindo? Tem, mas a galera não arreda o pé para ver o Bahia levantando a 50ª taça. O Museu do Bahia fica aí, nessa parte que você está vendo, na parte de cima, na ferradura. essa parte aí que não é vazada, a única parte que não é vazada é o Museu do Bahia. E aí, tem 49 taças do Campeonato Estadual. Essa taça de prata é do vice-campeão baiano, que o Jacuipense vai levantar pela segunda vez, é pelo segundo ano seguido, e o Canu, que é o capitão, está segurando ela e agora é aplaudido pela torcida do Bahia. Está aí a taça de vice-campeão na mão do Canu. Parabéns ao Jacuipense e parabéns aos jogadores por se orgulharem dessa taça, desse troféu que é importante, que coroa um campeonato maravilhoso que o Jacuipense fez. Um time que chegou na final com o melhor ataque, a melhor defesa e a segunda melhor campanha e pelo segundo ano seguido, chega a uma final de campeonato baiano. Parabéns a eles, Esporte Clube Jacuipense. E é bonito demais ver essa imagem, velho. É bonito demais porque eu estou acostumado a ver jogador tirar a medalha de prata, não valorizar uma conquista dessa aí, você foi apenas o segundo melhor do campeonato inteiro. É difícil, muitos lutam para chegar numa final e aí quando o jogador não valoriza, eu fico triste. Mas esses caras aí, valorizaram no ano passado e valorizam nesse ano. A cultura do futebol brasileiro não valoriza o segundo colocado, mas o Jacuipense tem muita coisa a comemorar porque fez um grande jogo até o momento do primeiro gol do Bahia, fazia uma partida disputada em que colocou dificuldades nas ações do Bahia, encarava o Bahia diante de uma fonte nova lotada, portanto, é um engrandecimento para a final do campeonato baiano ter o Jacuipense que com certeza tem um futuro brilhante no cenário baiano e também no futebol brasileiro. E agora são os jogadores do Jacuipense que fazem a fila para recepcionar os jogadores do Bahia que vão receber as medalhas de ouro e a taça do campeonato baiano. Que sensacional, velho. Que sensacional. A gente veria, pode ser até chato, a gente veria os caras saindo para o vestiário e nem ver o time campeão levantando a taça. Mas os campeões são recepcionados e reconhecidos pelo próprio adversário. Esporte Clube Bahia o Esporte Clube Bahia vai recebendo os aplausos e vai receber os louros de campeões baianos de 2023. Um detalhe aí o Nicolai Saceveia do Uruguaio. Esse aí, o Ricardo Goulart, fez o primeiro gol do Bahia no campeonato. Cumprimentando ali as autoridades, o Juan Echávez, equatoriano, são muitos gringos, né? Olha o equatoriano aí sorrindo, de bem com a vida. Gabriel Xavier também já recebeu a taça dele de campeão. A medalha dele de campeão e agora o Matheus Claus que recebeu aquela homenagem, né? Foi substituído no segundo tempo do jogo. Deu para fazer até uma defesa ali, uma intervenção. Foi homenageado o goleiro do Bahia. Foi homenageado. Um jogador que já tem algum tempo de casa no Bahia. É um jogador muito respeitado no grupo. Legal a atitude do Renato Paiva porque técnico de futebol não é só aquele que monta a equipe, que controla as questões táticas. Também tem a gestão do grupo. Detalhe é o seguinte, que o Matheus Claus até agora está com a braçadeira de capitão. Fica aí o mistério. Quem será que vai levantar o 50º título do Bahia aqui na Arena Fontenova? Ih, rapaz, será a verdade, viu, Costa? Muito bem observado. Vem chegando também o Marcos Vitor que saiu machucado ali no final do primeiro tempo aos 44 minutos. o Bahia chegou até a jogar com um a menos. Estou sem que não seja nada de grave, né? Porque o Marcos Vitor se consolidou na parte final do campeonato e parece que já está mais tranquilo ali, mas mancando muito então torcer porque o Bahia tem agora a estreia no Brasileiro, tem ainda a Copa do Brasil, competições importantes na sequência da temporada. Patrick Verão passou, agora é o Rezende, a Game Can vai juntinho dele, ó. Está jogando demais o Rezende, hein? Seja de volante, seja de zagueiro. Raul Gustavo também jogou boa parte do campeonato, infelizmente se machucou, voltou para o Corinthians, mas hoje faz parte do grupo e recebe também a medalha dele. Fez a cirurgia essa semana, previsão aí de oito meses pelo menos do Raul Gustavo fora dos gramados. Cauli recebendo a medalha dele, primeira vez dele jogando no Brasil. Ele é baiano, gente, mas é a primeira vez que joga no Brasil, ele foi para a Alemanha muito cedo, fez carreira por lá, também pela Bulgária, nas últimas quatro temporadas estava lá no Ludogorets e agora recebendo a medalha dele, primeiro título dele no Brasil. Jogador muito importante no jogo de hoje, não só pelo gol, mas se movimentou, assumiu a responsabilidade nos momentos mais difíceis do jogo, nas dificuldades que o Jacuipense colocou para o Bahia, o Cauli apareceu e fez um belo gol, o segundo gol do Bahia na final. Iago não está registrado, não, mas recebeu medalha ali. Recebeu medalha, não. O Bahia tem o Iago e também o Arthur Salles, que também está em campo, acabou não sendo inscrito no campeonato baiano, mas estão em campo comemorando. Biel passando por ali e olha, a gente está ao vivo ainda na TV Brasil, em transmissão para todo o Brasil desse baianão, sempre fazendo história TVE, né? 27 jogos transmitidos em TV aberta. Se você já achou que era muito no primeiro ano, no segundo ano transmitimos 46 em TV aberta. Esse ano, 44. e agora, transmissão também nacional. Matheus Bahia, que entrou no segundo tempo, também recebendo a medalha dele e falando em transmissão nacional, foi uma transmissão de peso essa final, né? Que transmissão fantástica, com imagem de muita qualidade, 16 câmeras, 18 com as microcâmeras, com grua, duas gamecam e nossa equipe técnica dando show. Equipe operacional, o talento nas imagens dos cinegrafistas, a galera que está no campo, a galera que está na TV, a galera que faz as redes sociais da TVE Bahia, a galera do transporte também, do marketing. Todo mundo trabalhando em prol do povo baiano, de quem gosta de futebol também em todo o Brasil, em todo o mundo. Os baianos espalhados pelo Brasil podem acompanhar na TVT em São Paulo, na TVE do Espírito Santo, na TV Brasil. Sensacional, parabéns a todos, parabéns a Ebela Fene, parabéns a Kleber Rego pela coordenação também, o Argeu, sensacional, equipe da TVE é Série A. e bota o nível lá em cima, o sarrafo está lá em cima, é difícil bater. E olha o Mister aí, feliz da vida, feliz da vida. Hoje a coletiva vai ser tranquila, né Rodrigo? Hoje vai ser leve, conquistou o primeiro título dele na frente do Bahia, um técnico europeu ganhando um título no comando do Bahia, portanto bastante significativo, um título de número 50 do Bahia, de fato o Renato Paiva, que é uma grande figura das sempre ótimas entrevistas. O Belintani já recebeu a medalha dele, agora é a vez do Vitor Ferraz, vice-presidente da Associação Esporte Clube Bahia. Está com o filhão ali, ó. Cumprimentando agora o Ricardo Lima, que é o presidente da Federação Baiana de Futebol, cumprimentando o governador em exercício, Geraldo Júnior, e agora o Manfredo Lessa, que é vice-presidente da Federação. São os últimos a receberem a medalha. a taça está chegando, está chegando a quinquagésima. É a orelhuda dourada que estava ali no canto da tela. E fica a expectativa de quem vai levantar a taça, né, Rainer? Porque o, como foi informado, o Klaus permanece com a abraçadeira, mas o Bahia teve ao longo do campeonato baiano o Canu como capitão, o Daniel no jogo de hoje, então a expectativa também de quem vai ter essa honra de levantar a taça. Cabelo azul do Jacarelli já falou, né, pra homenagear essa campanha em prol dos autistas. E ele vai posar ali também pra foto com a camisa Bahia Sem Fome, né, a campanha aí do Governo do Estado junto com a Federação Baiana e também com o Esporte Clube Bahia pra gente tirar os baianos do mapa da fome. O hino do Bahia vai tocando alto na Arena Fontenova. Os torcedores mais apaixonados permanecem no estádio. Foram mais de 45 mil torcedores aqui hoje, gente, pra ver essa marca histórica que o Bahia vai alcançando. 50 títulos estaduais. Não é qualquer um que chega nessa marca, não, viu? O Bahia é apenas o segundo a chegar nessa marca. O ABC tem 57 e o Bahia agora tem 50. jogadores do Bahia estão no pódio. O Cadu Santoro também vai ganhar dele, né? O que foi pressionado esse homem, o que pediram pra ele aparecer. Não foi brincadeira. E também na sequência o João Paulo Sanches que estava no passado na direção do futebol e permaneceu mesmo com a chegada da SAF. ele tem um cargo importante na coordenação de futebol. Já, já, o Bahia levanta a taça. E fica a dúvida, né? Vai ser Matheus Claus? Vai ser Daniel que vai levantar essa taça? Quem vai erguer a taça de campeão baiano? O Bahia que é bicampeão nacional. 59 e 88. tetracampeão da Copa do Nordeste. Agora chega a marca de 50 títulos no Baianão. E por isso que eu falei, né? Que o torcedor agora se orgulha e bate no peito duas, quatro, cinquenta vezes. E o artilheiro tá aí, ó. Vai dividir esse prêmio com o Cezinha do Itabuna. Mas ele é o artilheiro do campeonato sim. chuteira de ouro pra ele. Everaldo Stum. Cruel, homem. Cruel. Seis gols nos últimos cinco jogos. Apenas. E nessa mesma fute nova que no início da temporada o Everaldo foi vaiado, criticado pelo torcedor do Bahia por suas atuações abaixo. hoje ele é aplaudido após a conquista do título baiano e também por partidas muito boas principalmente nas duas finais onde ele de fato foi o melhor jogador. Marcos Felipe ganha agora a premiação pro goleiro, né? Não foi... Só foi vazado uma vez na final o Marcos Felipe que foi no jogo de ida. O placar do jogo, gente, foi 1x1 no primeiro jogo no jogo de ida e no jogo de volta 3x0 pro Bahia. Mas esse placar é, entre aspas, mentiroso, né, Rodrigo? Foi depois que o Bahia fez o primeiro gol aí o Jacuipense teve que ir pra cima e acabou se abrindo no final do jogo. Ah, com certeza. O Jacuipense fazia um jogo muito inteligente conseguia controlar dificultava muito as ações ofensivas do Bahia. No primeiro tempo o Jacuipense conseguiu neutralizar bem o Bahia que criou algumas situações mas não tão claras e no segundo tempo até o momento do primeiro gol o torcedor do Bahia chegou a estar angustiado no estádio algum início de vaia inclusive. Então, a partir do primeiro gol do Everaldo uma jogada pela esquerda as coisas caminharam de uma forma mais tranquila pro Bahia. E olha o torcedor que não arreda o pé da fonte no aguardo na expectativa de ver a taça ser levantada. Vamos agora! presidente da federação vem trazendo ao lado do Manfredo Lessa do Geraldo Júnior governador em exercício é o Daniel que está ali para receber a taça o Bahia vivendo um momento histórico no futebol do nosso estado da Bahia é o tricolor de aço avisa que a quinquagésima chegou! Vai ser difícil aturar vai ser difícil alcançar uma marca para ficar encravada na história desse time gigantesco que é o Esporte Clube Bahia o Bahia é campeão baiano de 2023 o lugar mais alto é do Bahia o melhor time do Bahia do Bahia do Bahia do Bahia do Bahia liderou de ponta a ponta além de bicampeão nacional pedra campeão do Nordeste agora é 50 50 vezes campeão baiano e agora se os nascendores começam a se retirar mas a festa aí no campo vai demorar para acabar meus amigos é o primeiro título da Era City um título importante para dar um espaldo para o trabalho que vem sendo feito pelo Cadu Santoro Sim o Cadu Santoro como foi mostrado na imagem o próprio Renato Paiva citou sofreu muito inclusive a abordagem no aeroporto depois daquela goleada que o Bahia sofreu para o Esporte pela Copa do Nordeste por 6 a 0 Cadu Santoro vem tentando montar a equipe e é um título importante porque dá uma tranquilidade para agora o Bahia focar no Campeonato Brasileiro onde o nível de dificuldade é ainda maior e o Bahia tem o objetivo de fazer uma campanha segura é o Bahia campeão baiano de 2023 um título vamos dizer sofrido dá para dizer assim porque primeira fase foi tranquila o Bahia nem empatou ganhou 7 perdeu 2 aí chega na reta final tem uma pausa ali depois do Carnaval para o Bahia jogar mais Copa do Nordeste olha a volta olímpica aí do Daniel é baixinho a taça é quase do tamanho dele mas ele vai ali fazendo a festa e já passou para o grandalhão agora o Danilo vem campeão baiano Daniel campeão baiano em 2021 em 2020 em cima do Atlético isso e aí nessa pausa do Carnaval né Rodrigo teve um momento de tensão derrotas na Copa do Nordeste eliminação precoce jogo ruim na Copa do Brasil contra o Camboriú e aí ficou aquela dúvida o Bahia não vai ter condição de ser campeão baiano e o Bahia mostrou isso é campeão baiano e melhorou com esse novo sistema tático é o sistema tático é que dá uma perspectiva muito boa porque de fato com essa nova formação com 3 zagueiros os jogadores que hoje compõem o elenco do Bahia foram potencializados jogadores cresceram o coletivo melhorou a equipe se tornou um pouco mais segura defensivamente um problema desse primeiro semestre do Bahia é claro que os resultados do primeiro semestre na Copa do Nordeste foram decepcionantes porque o Bahia esperava no mínimo estar numa final de Copa do Nordeste e pior sofreu goleadas principalmente a do esporte que foi uma mancha na história mas o torcedor sabe da importância de conquistar esse título pra dar uma esperança pra dar uma tranquilidade e agora o Bahia vai ter um tempo importante pra se preparar até o dia 15 que é a estreia no Brasileiro contra o Red Bull Bragantino pois é as manchas aconteceram inclusive contra o Fortaleza também que foi um 3x0 no primeiro tempo e aí o Bahia se recuperou se reestruturou o Paiva conseguiu achar o formato certo do Bahia jogar e a torcida fica na expectativa de que no Campeonato Brasileiro esse esquema também consiga funcionar bem a gente vai vendo a taça o reflexo do Rezende na taça sorriso largo do camisa 5 do Bahia ele que está mandando muito bem na temporada e a gente torce que ele continue assim na sequência do Brasileirão precisa de sequência vai ter uma grande oportunidade de disputar a elite do futebol brasileiro e é um jogador que precisa se lesionar menos ele conviveu com muitas lesões o que atrapalhou em algum momento o rendimento dele ano passado muito bem vou ser ligado aqui na tela da TV a transmissão que começou 3 da tarde a gente vem num pré-jogo de uma hora pré-jogo especialíssimo com muitos profissionais envolvidos o Raul Oliveira desde a cena da tarde com os ídolos dos dois times lá embaixo bateu papo com os dois treinadores que teve um abraço teve um cumprimento uma homenagem ao João Nilson Veloso chegou a marca de 100 jogos com a equipe do Jacuipense que mandou muito bem também no jogo da final 3 a 0 para o Bahia foi o resultado e a gente vai se despedindo de todos vocês com imagem bonita do Bahia levantando a taça imagem também de uma sociedade mais digna dos jogadores vice-campeões parabenizando o time campeão aqui no estádio da Fonte Nova foram imagens lindas exemplos bonitos que a gente viu nesse futebol atual que a gente vê muita violência nos estádios muita violência dentro de campo e hoje os jogadores aqui do futebol baiano deram exemplo para todo o Brasil muito obrigado a todos os profissionais que trabalharam nessa transmissão durante todo o campeonato os 44 jogos aqui na TVE Bahia e você da TV Brasil obrigado pela parceria obrigado por expandir o nosso sinal nessa parceria para todo esse país que é gigante é plural e o Bahia é um dos primeiros campeões estaduais do Brasil e vocês viram aqui na TV Brasil em parceria com a TVE forte abraço para você Costa Filho forte abraço para você Juliana Lisboa fez um grande trabalho aqui hoje e o Rodrigo Araújo foi um guerreiro participou de praticamente todos os jogos de 44 acho que ele fez 42 jogos aqui na tela da TVE o Raoni Oliveira também que participou com a gente tanto no Bavi como nos dois jogos da final quando é evento grande o cara tem que estar envolvido porque está um show nas transmissões e 14 de maio tem mais encontro com o futebol porque tem série B do Baianão na tela da TVE um jogo por rodada para você você já sabe a TVE a casa do futebol baiano parabéns Bahia parabéns Jacuipense parabéns torcida tricolor 50º título do Bahia fiquem com essas belas imagens para a torcida tricolor TVE a casa do futebol baiano baianão 2023 apoio Bete Nacional a Bete dos brasileiros Cicobi mais que uma escolha financeira Bahia Gás saia do aperto GNV é mais para você GNV é Bahia Gás vem cá Bete 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 Obrigado.